Qual era a arma do matuto? O sentimento. Matuto todo ele inteligente. Se ele chorasse perto de você, podia se preparar que ele ia tomar uma coisa sua. Ele amolecia logo o seu coração. Lá vem o matuto numa moto, que os matutos têm o seguinte, trocaram o jumento pela moto e saem do sítio na estrada de barro e pegam o asfalto achando que é continuação. Não freia não, do jeito que vem. De vez em quando tem um caminhão lambendo um aí na BR. Polícia rodoviária, mesmo aqui Pepinho. Antes do Natal, fazendo blitz. Quando ele vê a polícia, freia, desce da moto, sem capacete, vem empurrando a moto. Chega a ver dele, o guarda diz, documento seu e da moto. Eu posso contar uma história para o senhor, meu amigo? Eu estou aqui para fiscalizar, não é para ouvir histórias. Não, é ligeirinho. Vá, conta, conta. A gente está perto do Natal mesmo. Conta. Essa moto. Faz dois anos que eu pago ela, seu guarda. Para levar minha mulher no trabalho. E meus meninos na escola. E eu prometi a mim, que quando eu terminasse de pagar. Eu ia levar ela empurrando para o Juazeiro de Pátio Cícero. Para ele benzer a minha motinha. O guarda disse, ô fé do cabrunco. O guarda encheu logo os olhos d'água. Diz, homem, vá sim, bora. Você não está muito perto de Juazeiro, não. Vá, rapaz. Matuto Mala. E olhando para trás, para ver se o guarda se distraía para ele passar a perna. Quando ele foi ligar a moto, o guarda encostou. Meu amigo, aí ele. Meu amigo. Fui contar sua história ao meu inspetor. Ele chorava feito menino. Pediu para eu servir de batedor para você até Juazeiro. Para a turma não roubar sua motinha. Era até bom, hoje não tem mais matuto, não. Tem mais não. E quem nasceu na metade do século passado, vive angustiado, né? No meu tempo não tinha isso. Quando você vê em casa qualquer pessoa, ou irmão, mais velho, ou pai. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo não tinha isso. É um angustiado. Parar com isso. O tempo é esse. Aquele tempo era bom, não tinha violência? Era. Mas não era tão bom feito hoje. Antigamente, 50 anos, você era velho. Hoje, 50 anos, o cara está bacana, se ajeitando, cuidando, malhando. Dinheiro no bolso, com o carrinho, pegando as gatinhas. Aí Vicente disse, Zé, melhorou muito. Hoje tem velho morrendo, que a gente não sabe nem a idade. Lá perto de casa tem um velhinho, com o couro do bucho dele, chega e é roxo. De sol que ele levou. Uma caça velho de pano de saco, nuda a cintura para cima. Sandaria nos pés. Acaba do IBVE, bateu na porta. Ou de casa. Esse velho, Zé, que ninguém sabe a idade deles. Já vai. Quando o velho abriu a bandeira da porta, da parte de cima, o sol noou e ele... Aí é que ficou feio. Diga. Rapaz desse, eu sou do IBGE. E gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Dizem, faça. O nome do senhor. Dizem, José Amanso Dacil. Idade. Eu não vou mentir para o senhor. Quando eu enterei em 98, eu parei. Parei de contar. Já faz muito tempo? Na faixa de 8 a 10 anos. Acaba 8 a 10 anos, puta merda. Esse velho está com mais de 108 anos. Essa casa é sua? Não. Essa casa é de mamãe. Nome de sua mãe. Maria José Amanso Dacil. Acaba disso. Eu vou lascar esse velho agora. Ela está? Alguém disse, tá não. Ela saiu, mas pai. Aí o cabra disse, tá com caralho. Vou dar outra botada nesse velho. Ela volta logo? Não. For visitar a vovó que está gripada. Não aguento não. Não aguento não. A família dessa, no mínimo, tem 500 anos. Se eu miro mesmo, no tempo que eu ia muito para Juazeiro do Padre Cício, eu encontrava muito com Lunga. Essa criatura que está no céu e muita gente não entendia Lunga. Lunga chegou e disse, Zé, eu nunca fui ignorante. O problema é que eu não tenho paciência com gente burra. O povo do Brasil hoje fala uma pergunta. Eu sei qual é a resposta. Mas o povo quer que a gente responda o que ele está pensando. E não o que está perguntando. Eu fui sair de casa, Zé, de manhã bem cedo. Um menino olhando para cima. Disse, Lunga, será que vai chover, hein? Ele disse, rapaz, eu estou vindo de casa, não é do céu, não. Eu não sei. Seu miro é do mesmo jeito de seu Lunga. Seu miro não gosta de dar informação. Ele disse, Zé, a pior coisa do mundo é você dar informação. Eu digo, por que seu Lunga? Isso é um serviço de utilidade pública. Presta não. Pode ver se não é. O cara chega e diz, onde é a rua tal? Aí você diz, dobra aqui, vai direto, tem um posto, não sei o que. Explica bem direitinho. Quando você perde seu tempo e termina de falar para ele, chega outra pessoa e ele pergunta de novo. Adiantou de quê? Então, eu não dou informação. Talamiro. No sinal, essa época que chove, para, chove, para. Um calor de lascar. Ele dentro de uma C10. Sem ar-condicionado. Vidro na manivela. Dois dedos barcos. Por causa do calor. O suor descendo. E ao lado dele, essa criatura maravilhosa, chamada mulher. Que depois que você casa com ela, tudo que você fizer, ela é contra. É uma pessoa que está dentro de casa e é contra você. Tudo que você fizer, ela é contra. Se um ladrão bater na porta do seu carro e disser, dinheiro, passa tudo. E você conseguir tomar o revólver do ladrão e apontar para ele, vai matar o rapaz. Não, filha. Eu vou dar o revólver. Olha, quem tem o dinheiro é ela. Atire nela. Está lá. Um rapaz no carro parado de lado, olhando para seu Miro e... Seu Miro aqui. Olhou para o rapaz, não gosta de dar informação. A mulher. Fale com o rapaz. Deixe de ser ignorante. Ele disse, para eu não brigar com você, baixou o vidro, água na cara. O rapaz do carro. Meu amigo. O senhor sabe onde é a rua Duque de Caxias? Sei. Subiu o vidro e... Fui embora. Aí a mulher. Deixe de ser ruim, rapaz. O rapaz queria saber onde era. Ele disse, queria não. Queria não. Se ele quisesse saber, ele perguntava, aonde é? Ele perguntou se eu sabia. Estou respondendo o que ele perguntou. E a mulher foi discutindo com ele até em casa. Foi ele abrir a porta de casa e o telefone. convencional. Trim, 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 trim. Aí ele... Do outro lado. Alô? Quem está falando? Ele disse, você. Eu ainda não disse nada. Aí. A mulher partiu de lá de dentro. Para a rua. Vá para a rua. Velho ignorante. Como é que... Meu Deus. Como é que o homem é ignorante desse jeito? Aí ele disse, deixa eu vou para a rua. Quando ele se preparou para sair um pé d'água. Uuuuh. Aí ele não guarda. Quando este oco, o velho, vai sair na mulher. Põe no portão. Na frente do portão. Seu diabo. Saia do meio. Saia. Você não estava fazendo questão comigo? Não queria que eu fosse para a rua? Por que você está aí? Aí a mulher. E os homens sabem quando a mulher quer uma coisa. Ela não chega e diz. Filho, me dê isso assim, assim. Não. Ela fica feito cachorro quando quer cagar. Arrudeando. Tomando seu tempo que é para você dizer. Vá, 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 vá. Fique. Não pense que aquilo é carinho, nada não. É pressão. Aí. Filho. Tu está sabendo que dia é hoje? Ele some. Tu não queria que eu fosse para a rua? Saia do portão. Não, filho. Diz que dia é hoje. Hoje, 28. Ô, Miro. Não está lembrando de nada. Estou. Está faltando dois dias para pagar água, luz, fazer feira. Ô, filho. Deixa de ser insensível, viu? Hoje nós estamos completando 40 anos que nós casemos. Vamos comemorar, filho? Vamos. Eu mato um bode. Aí, Miro. Deu a moléstia. Aí, disse. Oxi. O que é que o bode tem a ver com isso? Mate seu irmão, que foi quem apresentou a gente, rapaz. Vai descontar no bode? Mas, rapaz. Foi para a rua. Um calor de lascar ele com o chapéu desse meu. Coçando a cabeça. Lá vem uma menina do colégio de freiro. Um às dez. Com aquela jardineirazinha. E disse. Ô, seu Miro. O senhor não tira o chapéu não para coçar a cabeça? Ele puto. Diz. A senhora tira a calça para coçar o cu? Ela disse. Velho da boca podre, meu Deus. Aí, as meninas deram logo um ré. Aí, ele. No bar. Quando ele entrou, a velha Fátima, dona do bar, chegou. Cheio de gente. Diz. Não vendo cachaça fiada. Para desmoralizar o pobre. Aí, disse. Quero cachaça, não. Tinha um vidro, né? Aqueles vidros que botavam bombons dentro. Ele disse. Vou comer uma cocada dessa. Tirou a cocada. Ficou olhando. Diz. Quanto é a cocada, dona Fátima? Ela disse. Dois reais. Ele disse. E a cana? As dois. Ele disse. Troque. Tomou a cana quando vai saindo. Ela disse. Engraçado. Não vai pagar a cana, não. Ele disse. E eu não troquei minha cocada? Ela disse. Então, paga a cocada. Ele disse. Eu comi cocada. Comi. Foi para a rua. Cuspir. Tinha um rapaz pedindo informação. É um caba safado da cidade. Que virou ele. Sabia que ele era puto em dar informação. Ele disse. A gente não pode lhe dar informação. Mas aquele ali. Até nos correntes. Já trabalhou. É ele que entende. O pobre do rapaz veio lá. Ele disse. Amigo. Onde é que fica a rua 7 de setembro? Aí ele olhou e disse. De que ano? O rapaz disse. Que ano? Que ano como? Ele disse. 7 de setembro é uma data, amigo. 7 de setembro. De quanto? Eu disse. Não sei não. Ele disse. Então, não posso ajudar. Aí voltou. Quando entrou, aí disse. Estou com dinheiro aqui, dona Fátima. Eu não vim copar fiado, não. Para a senhora estar querendo me humilhar no meio do povo. Bota outra cana. A veia com raiva botou quatro dedos de querosena. Ele pegou o copo aqui sem ver. A lágrima. Meteu a mão no bolso. Pegou 10 reais. Ela disse. Tem troco não. Ele disse. Me deu troco de pavio. A veia disse. Pavio? Ele disse. É um tiragosto que eu conheço para querosena. Ele está do pavio. Eu nunca vi falar no outro, não. Vai que embora, velho safado. Quando ele chega em casa, está com o mado dele, a vizinha. Um mó de cabelo arrancado. Um oio inchado. A boca lapiada. Fata no dentro. Ele disse. Com o mado molecha foi isso. Ele disse. Que é o compadre, aquele ignorante. Quando sai para beber aqui e volta, me enche de porrada. Ele disse. Com o mado. Isso era antigamente, com o mado. Hoje em dia é diferente. Já tem remédio para isso. Tem remédio. Tem, com o mado. A senhora cozinha um ovo de codorna. Dispela o bicho. Não mastiga. Quando o compadre sai para beber, a senhora. O ovo na boca. Não mastigue. Fica brincando com o ovo. O ovo pela frente. De lado. Joga o ovo para o outro lado. Para baixo. Até de manhã bem cedo. Ela disse. Você acha que o compadre isso resolve? Ele disse. Resolve. Enquanto a senhora tiver com o ovo na boca. Não está falando merda para ele dar na senhora. Ela disse. É mesmo, né? Mas vai que embora, Miro. Vai que embora para lá. No outro dia de manhã. Chega Vicente lá em casa. Zé, me ajuda. Eu disse. O que foi? Pai deu um murro no menino. Dentro de um rapaz. Dentro do ônibus. Tu acredita que o menino deu parque? A polícia foi atrás dele. Pai entrou em casa. Está trancado. E a polícia lá. E estava mesmo. Acaba da polícia. Seu Miro. Quem é? Se é a polícia. Abra. Como é, rapaz? Abra, seu Miro. A gente quer só conversar. E vocês estão em quantos aí? Somos dois. Então, conversa entre vocês, rapaz. Eu quero conversa com ninguém. Seu Miro. Vou derrubar a porta. Aí eu cheguei. Ajeitei. Levei lá na delegacia. Deixei tudo. Digo, seu Miro. Numa época dessa que a gente está para se abraçar. Fazer novos amigos. Como é que o senhor dá um murro no rapaz? Ele disse. Dei e dava de novo, Zé. Aquilo é um safado. Subi no ônibus com minha mulher. Ele passou na frente dela. Diz. A senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, na cara. Seu Miro. O rapaz está fazendo um elogio à sua mulher. Ele disse. É, Zé. Mas o safado era Anã. Que cabelinho é esse cheirosinho que ele está achando? Mas seu Miro. Era véio invocado o Miro. A gente sabe que esse povo do sítio só deixa para ir no dentista quando o queixo está. Um pano. Já oi inchando com foco. A mulher disse. Miro. Vou levar você de todo jeito no dentista. Chegou lá. Ele puto. O médico disse. É. O negócio aí está feio. Tirou o pano. Diz. Vamos preencher a ficha dele. Nome. Valdomir. Souza. Se é Souza com S ou com Z? É. Com S. Se fosse com Z era Zouza. Zouza. Desceu o plano. Ele disse. Fica bom. Homem, pelo amor de Deus. Não vou preencher mais ficha, não. Aba a boca. Arrancou o dente. Passou antibiótico, anti-inflamatório. Depois de 15 dias. Miro na feira livre. Comprando verdura, fruta. O dentista bebendo com o pessoal da cidade. Ele disse. Só aquele velho chato que só agota. Vou dar uma botada nele. Se eu miro. Aí ele disse. Liga, doutor. Se o dente melhorou. Ele disse. Eu não sei não. Não ficou com o senhor lá? Sá, velho. Filho da puta, rapaz. Miro trabalhava numa banquinha onde vendia melancia. Uma melancia pequenininha. E o dono da barraca, seu Jaime, disse. Miro, não venda meia melancia. É tão pequenininha essa. Qualquer criança come. Se vender meia, a outra se estraga. Lá está Miro. Desse tamanzinho. Chegou um caba desse do MMA. Dois orelhas de repolho. O braço. O caba dessa altura. Uma lapa de negro de lasca. Se me der uma banda dessa melancia. Ele disse. Vende não. Só vende ela toda. Não vende o que, rapaz? Vou chamar o PROCON. Os direitos do consumidor. E Miro disse. Eu não estou dizendo ao senhor que não vende. Não vende porque não vende. Não, mas o senhor é o dono da banca? Não sou. Mas seu Jaime disse que não vendesse. E aquele negócio. Se esse cara fosse do tamanho de Miro. Miro já tinha entrado nele. Mas o caba grande demais. Vai falar com o seu patrão, rapaz. Pergunta a ele se não vende uma banda. Miro saiu arretado. Seu Jaime lá no final com a caderneta de fiado. Miro não viu. O caba veio atrás dele, rapaz. Ele disse. Seu Jaime. Diga, Miro. Se eu acho que eu pisei em rastro de corno. Isso o que foi? Ele disse. Se um filho de rapariga. Querendo comprar a banda de uma melancia. Aí seu Jaime fez. Aí ele virou se o negão estava aquele. Se esse rapaz quer ficar com a outra banda. Eu vendo. Venda, né? O rapaz quer a outra banda, né? Venda. Billy Gravações. Um dos últimos trabalhos de Miro antes de se aposentar. Era esse armazém. Um dos sacos de cereais. Fica com a boca arregaçada na calçada, né? Aí vem comida para galinha, macarrão quebrado. Arroi, farinha. Comida para passarinho. Miro já está viúvo. E tem uma bichinha. Chamada Verinha. Os olhos pretos, cabelo liso, espequinho empinado. Mini saia. A bicha é o cão. E Miro daqueles velhos, safados. Que quando dá uma arregaçada no saco, a boca da calça sobe. Aí ele disse, eu tinha coragem de dar mil real para eu dar uma trepada com essa bichinha. A bichinha vai dar uma volta, aparece o fundo da calça, ele endói. Aí ele disse, Verinha vem cá. Você pode me denunciar no delegado, na polícia, me levar preso. Mas Verinha, está aqui entalado, eu vou dizer. Diga, seu Miro. Eu tenho coragem de te dar mil real para a gente dar uma trepada. Boa. Velho safado, isso é assédio. Vou botar você na cadeia e vou dizer, mas meu noivo. Diga. É 500, sei, 500 dele. Já que você vai me botar preso, deixa eu dizer como é o esquema. Ih, tem esquema, velho safado. Calma. Eu vou botar os mil no chão. Você vem sem calcinha, olha. Passa e leva o dinheiro. Se der tempo de eu fazer alguma coisa. Aí ela deu um freio, né, interesseira. Ele disse, ah. Quer dizer que eu com 20 anos, a junta molinha. O dinheiro está no chão, eu passo, me baixo, pego. E o senhor ainda vai. Dizem, sacar a camisa. Tirar o cinturão. Tirar o sapato. Tirar, oxe. Eu já tenho gasto o dinheiro. Posso falar com o meu noivo? Fale. Filho, o velho deu uma cantada em mim. Vamos botar ele na cadeia, rapaz. Calma. Ele quer me dar mil real. Agora disse que eu fico nua. Ele bota o dinheiro no chão, eu passo e pego o dinheiro. Se der tempo dele fazer alguma coisa. Esse velho, rapaz. Mas ele está apaixonado. Peça dois mil. Peça dois mil. Quer mil meu e mil seu. Agora, assim que pegar no dinheiro, me ligue. Isso era oito horas da manhã. Quatro horas da tarde, o cabelo disse. Mas, rapaz, em vez de eu pegar nesses mil, cresceu o zóio. O velho não tinha os dois mil, desistiu. Nem ligar, a verinha ligou para dizer que não deu certo. Vamos ligar para ela aí. Verinha. E aí, o velho desistiu? Desistiu o quê, filho? Isso é um velho filho da puta. O que foi, verinha? Me deu os dois mil todos em moeda, filho. Quando eu pego cinquenta, cai cem. Não tem hora para acabar. Pior de tudo, é esse velho safado, assoviando uma porra de uma música que eu já não aguento mais. Que música é essa? Ele disse, olha filho, aí lá atrás de mim o tempo todinho. Ele não está com a mulher. Mini gravações, mais dourado. Mira é divertido? É. Em compensação, o filho Vicente é agitado. Inconformado, como não está se acabando? Zé. Esse celular vai acabar muito. Zé. Tem três milhões de brasileiros, Zé, fazendo tratamento psiquiátrico por causa dessa porra, desse telefone. É um tá de Valtizap, Valtizap para lá, para cá. O pessoal não fala mais com menos. É uns caba namorando, a namorada linda, ele de lado lindo também, os dois. No meu tempo, Zé, eu estava com esse dedo atolado na máquina da atilografia dela aqui, assim, ó. Esse tá de Valtizap, Zé. Isso é invenção de Satanás, Zé. Rapaz, isso é a modernidade. Que modernidade, rapaz. Zé. Eu tinha 15 anos de idade, era donzelo. Donzelo. Porque no interior, tu sabe como é que a turma pega a virgindade. É uma cabrinha. Era uma burrinha. E quando não era nem a cabrinha, nem a burrinha, era na beira do açude. As lavadeiras com a saia levantada. Os meninos dentro do mato vendo o papo da Ema aí, olha. Punheta, Zé. Tinha menino no meu tempo, Zé, que tocava tanta punheta de ficar com a boca seca. De pedir cuspinho emprestado. Me lembro que os cabra dentro do mato, choca. Vai lá pra dentro do mato, vamos comer essas lavadeiras, tudinho que tem aqui. E esses meninos tomam em mão, domingo de manhã. Era oito da manhã. Onze horas, um se levantou. Choca! O outro disse, o que é? Já gozasse? O outro disse, não, não goza não, quer ser mamãe, viu? Aí hoje é uma putaria com esse Tadival Tisap, rapaz. Zé, menino de sete, oito anos, sabe mais putaria do que a gente. E a mãe passa a mão em tudo. É o bichinho com o tablet, na putaria. E a mãe, você tem a mente suja. Ele tá jogando o dry mandrash. Dry mandrash uma porra, rapaz. Isso é safadeza, Zé. Que meu filho chegou pra mim e disse, pai, olha aqui. Uma galega, ô galega. A bicha tinha os cabelos que pareciam as crinas num cavalo palomínio. Chega, era branco. Os olhos azul. Olha, o nariz arrebitado. Essas boquinhas de botox, que as bichinhas ficam parecendo uma piaba. Os peitinhos, ó, pareciam dois ganchinhos pra cima. Aí vai descendo, Zé. Quando chegou aqui embaixo, uma rola. Eu digo, ei! Leve essa filha de Beuzebú pra lá, rapaz. E meu filho rindo. Pai, isso é normal. Eu digo, normal o quê, rapaz? Tu já viu falar de mulher com rola, rapaz? Voinho. Não chama seu avô, não, porque ele não tem nada a ver com isso, não. Eu mostrei a voinho, pai. Olha. Isso existe já no mundo. Zé, pois não é que existe mesmo, rapaz? Moleque com rola. O mundo tá se acabando, rapaz. Pois meu filho me mostrou uma pesquisa. Na Índia, ninguém sabe nem quantos milhões desse povo tem. Nos Estados Unidos, já são dois milhões e quinhentos dessa raça. Que dependendo do Estado, pode registrar depois de velho. Aí pode ser homem, masculino, feminino. O transgênero. Mulher com rola agora é transgênero. Mas é, eu sou das antigas. Não me pega, não. Porque eu descubro na hora. Primeiro que é o seguinte, se a mulher vinha olhando pra mim muito, piscando o olho, eu agora já sei o que é que eu faço. Ela chegar perto de mim, eu digo, mostre o tai. E o Vicente, pelo amor de Deus. Isso é a maneira de se abordar uma mulher. Mostre o tai. E se ela não quiser mostrar ele, se eu descubro o rapaz. Desculpe que esses viados safados, pra não ficar assim o volume feito homem, eles amarram uma borracha de pneu de bicicleta no cunhão, puxa pra regada da bunda e amarra na cintura. Os ovos ficam na bunda, feito cunhão de poico. Poico não tem um cunhãozinho na bunda? Aí eu espero só passar e chutar a bunda. Tá, se ele fizer, ai, eu digo, ó, aqui pra tua. Mas me pegar, não pega mais não. O Vicente, Zé, do jeito que vai, eu queria que a morte me levasse. Porque eu não quero ficar velho nessa terra, não. Ele quer isso, rapaz. Todos nós ficamos velhos. Se quer não, Zé. Porque eu vou lhe dizer, depois que o caba tá velho, não vale mais pra nada. Nada. E tem os velhos que a família insiste em sustentar o velho. Tá lá, o pobre do velho. 90 e não sei quantos anos, o queixo. O Zóifundo, as bochechas, ele não sabe nem onde tá. Corte logo a medicação que você tá jogando dinheiro fora. E ele, ó. Pijama de manga comprida. Uma lata de vique no bolso. Ele dá uma dedada na lata aí. Olha as goipadas dentro de casa. Não pode tão gato. Eu digo, como é tão gato, Vicente? Ele diz, fazia assim, ó. Que ele se caga. Que não tem mais pressão no turbo. É uma noda de mijo. Quer dizer, o velho quando abre a boca. Desliga aqui. Ele não pega mais nem AM, nem FM, nem rádio comunitária. Ele não sabe onde tá. Aí, ó. Tá lá. Uma noda de mijo, porque o velho não vai mijar. O velho vai se mijando. Zé, você vê um velho com mais de 90 anos, nu, dá pena. O saquinho do velho parece mais duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela... Aquela pelanca. A rolinha é igual a esses apitos de menino, de festa de menino. Aquele língua de sogra. O velho não vai se mijar, vai se mijando. O vassantado tá aqui e ele começa. Ai, 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 ai. Quando pega no corim da madita, que puxa, ela já vem com as bochechas cheias de mijo. Aí ele bota uma pressão, aí começa. Aí a bicha faz. Molha a mão. Molha a roupa. Molha o sapato. E não caiu um pingo no vassantado. Zé, dá pena. Os filhos, com essa palhaçada, vamos fazer o aniversário de vovô. 98 anos. Vamos fazer o aniversário de pai. A gente vai reunir a família toda. O velho não sabe nem onde tá. Bota o velho num puffzinho no meio da sala. Neto, bisneto, tataraneto, a família, as noras, todo mundo. Agarrado com galeto, com churrasco, tomando cerveja. Uma banda tocando. E o pobre. Entra um garçom, Zé, com uma bandeirinha, com pastel salgado. Aí o velhinho. A filha dá-lhe uma ripada na mão dele. Pá, pá, pá. E ele, poxa, não. Isso é uma pressão. O senhor não sabe que não pode comer sal? E é aniversário dele, Zé. A mão lapiada de vermelho e o bichinho. Do outro lado, um garçom. Uma bandeirinha, um brigadeiro. Brigadeiro é sacanagem. Quem é que não gosta de brigadeiro, Zé? Pobrezinho, ó. O filho mais velho pega nos dedos dele. É um estaladeiro. E o outro, tatatatatatá, papai. E sua diabetes, papai. Se lembra que sua glicemia deu 450, papai. O senhor não é mais um homem, papai. O senhor é uma cocada, papai. E é aniversário dele, Zé, o bichinho. Lá vem a menina com um pratinho, com um refrigerantezinho. Os guaraná nos copos cartávicos. O filho mais velho diz, volta, Fátima. Volta, volta. Fátima, eu estou cansado de lhe dizer, Fátima. Papai não pode tomar guaraná, Fátima. Você não sabe que papai tem uma úlcera, Fátima. Ou você esqueceu que anteontem deu uma azia nele que queimou os cabelos do peito. E o pobrezinho, Zé, é aniversário dele. Quando esquecem dele, os garçons não passam por perto. O bichinho está lá. O povo esquece dele. Corre, menina, a via que papai está caindo. Não é para uma papai, é para uma papai. Não deixe vovô só, que ele vai meter o pau da venta no chão e o velho para um lado, para o outro, e os caba para o humano, e aquele puxa e encói. Zé, chegou uma hora que o velho deu um grito. Que o iPhone foi o último grito dele. Depois disso aí, ele morreu. Não é possível. Porque nesse puxa para lá, puxa para cá, o velho disse, dá para me sortar. Eu não posso comer ensaiado. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um Guaraná. Quando estou me ajeitando para dar um peito, o reino e a pruma. Boa noite, Palmeira. Mini gravações. Está estourado. Pessoal, eu acho que essa vez que eu vim aqui, foi mais para agradecer. Eu me lembro quando eu vim aqui, tinha um caba que era dono do laboratório, não era? Um velho safado de barba. Mendes. Mendes morreu. Já faz tempo, né, que Mendes morreu do laboratório. Já que dica que aquele fresco ficou me devendo uma galinha. Na outra, ele me prometeu a galinha. Numa semana, na outra, morreu. Aí eu digo, e agora? Mas já que todo mundo está ficando velho, no dia que eu morrer, eu vou cobrar essa porra dessa galinha. Ele não vai passar em branco, não. Porque Mendes era muito meu amigo. Era o cara mais divertido do mundo. A gente não conseguia encontrar com o doutor Mendes, ele triste. Era só rindo. E depois desses anos todos, meu povo, se eu conseguir divertir vocês e fazer vocês rirem, muito obrigado. Mas eu digo que a intenção plena era de tirar dos ombros de vocês, pelo menos nesses minutos que a gente está junto, preocupação, pensar em coisas que a gente sabe que não resolve. E hoje eu estou só para comemorar meus 30 anos. Porque não é todo dia. Hoje a gente sempre soube ao longo do tempo que o sucesso é muito efêmero. O sucesso é muito volátil. É hoje, não é amanhã. E a gente, depois de 30 anos, continuar juntando esse tanto de gente aqui para ouvir minhas historinhas, eu só tenho é que agradecer. Obrigado. Eu sou saudosista. Eu sou saudosista. Sabe onde foi? Sabe onde foi meu primeiro show aqui? No bazinho na lagoa ali do outro lado. Hoje o bazinho, se a gente levar metade de vocês, não entra nem na rua. Mas foi aqui. E é no Nordeste onde eu me fixei, no meu território. Convido para voltar para a televisão não falta. Não tenho mais idade, nem tenho mais saco de trabalhar em programa de televisão que o sujeito não consegue rir. Eu acho melhor estar rodando aqui de carro para cima e para baixo, levando um pouquinho de alegria aos nossos irmãos. E só tenho uma coisa a dizer a vocês. Livrem a casa de vocês de uma coisa só. O resto a gente arruma com o decorrer dos dias. Façam tudo para que essa peste perniciosa chamada droga não entre na sua casa. O resto é o resto. E vai ter música boa aí para vocês escutarem. Inclusive tem um sorteio de um peru. Qual é o peru? É esse que está segurando o outro ou é o de baixo? Então, você que é produtor, faça o... Chamar o nome de alguém? Francisco! Tem bem uns 30. Isso não é critério não, rapaz. Quem é que é o peru? Pronto, vem buscar o peru. Você fica meio quadriculado. Botou o zoco agora, vem. Veja o que é critério para fazer um sorteio. Entrega o peru a ele. Agora tem que levar o peru, viu filho? Que é para você chegar em casa bem cheirosinho. E como Matuto é bicho ladrão, olha... Palmas para os dois perus! E como Matuto é bicho besta, essa peru aí, a metade dela é brita que deram para ela comer. Matuto enchia o papo das bichas de brita para vender no peso. Vai haver uma festa bacana, continuem se divertindo. Lá fora está chovendo, bacana. E vou deixar só uma praga para vocês. Que papai do céu, quando terminar essa festa, levem vocês para casa na mesma alegria que trouxeram todos vocês até aqui. Obrigado! Obrigado, Palmeira do Zinho! Até a próxima, se Deus quiser. Matuto, não brinque com Matuto. Matuto está se acabando. O único que sobrou foi Vicente. Não quer sair do sítio, nem dando nele. Zé, não vou sair não. O mundo está se acabando. Você não vê a esculhamação que está aí, rapaz? Esse mundo, como é que a gente vai fazer, rapaz? O Brasil está se acabando, Zé. Eu digo que está nada. Quem está se acabando é o povo, Vicente. Está se acabando, Zé. É pai estupando filha. É simplesmente mulher apanhando o filho que quer dinheiro para as drogas. É uma confusão. Eu digo que é fogo, né, rapaz? Isso é. Eu digo que você vê o ano de 2014, Vicente. Foi um ano que ninguém fez nada. Ele disse, vai piorar esse ano. Eu digo, o que é isso? Ele disse, vai. Porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro como o primeiro mês do ano. Eu digo, por quê? Ele disse, veja só. Dezembro é um mês que ninguém faz nada. As mulheres tomam conta das lojas. Se você der, Zé, a sua mulher, o cartão de crédito a ela, da grossura no tijolo de oito furos, ela entrega a você em janeiro mais fino do que uma folha de papel. Só de, ó. Eu digo, rapaz, mulher gasta muito. Ele disse, homem, a minha todo dia me pede duzentos reais. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não. Eu nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, rapaz, trate bem sua mulher, homem. Ele disse, eu? Eu trato ela bem demais, Zé. Eu já passei até do limite. Zé, você trata a mulher bem demais, ela acha que você é empregado dela. Só pra você ver como tá esse negócio de mulher e homem, Zé. Eu vou pro meio da rua, os bandidos chegam. Ou o dinheiro, ou a vida. Aí eu volto pra casa, ela fica com os dois. Eu digo, não é assim não, Vicente. Tu tá aí com onda. Não, tô não, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. No dia que um homem conseguir agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morta. Porque mulher é feito zebra. Amansou, morreu. Já viu alguém montado numa zebra? Eu digo, não, não vi não, Vicente. Não vi não. Ele diz, só aí. Zé, só pra você ter uma ideia. Tu chega cedo em casa pra tu ver. Tua mulher olha pra tu e diz, oxe, tá doente, é? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua. Aí tu chega triste. Ela diz, o que é que tu tem, menino? Oxe. Aí tu chega alegre. Olha, a faca. Ela diz, se tu aprendeu isso com a rapariga, foi que tu não é assim. Então, não tem bom, Zé. Alegre, triste, cedo ou tarde, ela reclama. Só, Zé. Mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu não sou, eu sou muito fã não. As pessoas esqueceram. Ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo fresco de um papai noel. Ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O cabra com a roupa de chenile, grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste, porque onde ele mora, lá na Lapunha, faz 50 graus abaixo de zero. Os velhinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no setão. Um calor de torar. O mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ro-ro-ro-ro-ro-ro. Ro-ro-ro, uma porra, rapaz. Vão rezar, bando de bixiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa, pra cá e pra lá. E o tá do homem, Zé. É otário. Eu digo, que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só pra você ter uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais. Eu digo, Vicente, dia dos otários? Ele disse, exatamente, é o dia que a gente dá dinheiro pros meninos comprar presente pra gente. Pois é. Eu já fiz um acordo com meus meninos. Não quero presente. Tô sentindo energias positivas. Vindos de outro planeta. Aqui tinha até um negócio, né? Um laboratório. Pronto. Mas, simplesmente, Zé, não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí traz um Papai Noel. Que eu admito, Zé. A gente usar lá as coisas de fora, se não tem no Brasil. Mas, meu amigo, Papai Noel, eu vim pra cá e ainda trazer os viados dele, rapaz. Pera aí, bicho. Com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado tá andando feito coento, de mói. Vicente, isso é homofobia. Tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé, esse negócio, Papai Noel, nunca deu certo. Eu digo, e esse nome, Vicente, veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças. Às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou as três. Juninho chega em casa, a porta do quarto da mãe entre aberta. Que ele entrou, um veinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada. O que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando, Zé, esse negócio de papai Noel até hoje. Conhece o veinho pro papai? Não é. Aí eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Ele disse, Zé, ninguém faz nada nesse país, não. De 365 dias, o ano passado, só se trabalharam 120. Como é que fica os empresários? Com o cabelo em pé. Porque pagam imposto de 30 dias por mês, e o cabelo só trabalha uma semana. Sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro. Não tem outra nação. É nosso. O empresário. Empresário, feriado é na terça, segunda? É empresário. Feriado é na quinta, sexta? Empresário. Um primo meu de Juazeiro, na Bahia, liga. Vicente, o que é que tem esse ano, 2014? Ele disse, nem a Copa. Se em 2016, não é as Olimpíadas, rapazes? Vamos imprensar 2015? Bora, é pouco tempo, é só um ano, não vale nada. Zé, janeiro, se ninguém fez nada em dezembro, janeiro é férias, Zé. Depois, fevereiro, é o carnaval. E no meu tempo, Zé, o carnaval. O carnaval era só quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda e terça. Quarta-feira, de manhã, eu tomava um coco para saber onde era que estava o fígado. Era eu e Júnia atracado. Para descobrir de que lado fica o fígado. De tarde, ia trabalhar. Hoje em dia, com o Mel Rojão. Quinze dias antes de prévia. Boco do Babalu, Boco não sei o que, Muriçoca, não sei o que, lá vai. Quinze dias. Mais seis do carnaval. Vinte e um. Aí, Pernambuco, achou pouco. Inventou um tado, um bacalhau na vara. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem, bacalhau de mamãe. Aí, lá vai. Tão bacalhau. Mais quinze dias. A Bahia, que vive nesse conflito bacana com Pernambuco, para ver quem faz mais festa. Aí, disse, ah, é assim. Quer dizer que Pernambuco quer fazer mais festa do que a gente. Já sei. Inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinha igreja lá. Lá está faltando é pade. Você passa nas igrejas, tá? Precisa-se de pade. Por favor, trazer currículo. Zé, é trinta dias. Quando termina o carnaval, nós estamos dentro da semana santa, que de santa não tem mais nada. O povo só pensa em beber. Não se lembrar de Jesus no nascimento, vai se lembrar da morte. Você encontra com os papudos, ele diz, mas eu só tomo o vinho de Jorubeba. Daquele vinho que você toma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção. Viu um envelope de Sibalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça. A cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo está se acabando, Zé. Eu ia para a Maria. A processão do nosso senhor morto, Zé. Nosso senhor deitado ali em cima, aquela festa. Mais de duas mil pessoas se esfregando um no outro. Todo mundo rezando. Fui esse ano para lá. Quatro bebos segurando, andou. Três biata desafinada. E o padrão vai cantar para lá. Desça aqui nessa rua. Vai lá para o lado do açudo. E eu olhei assim e disse. A que situação chegou a processão do nosso senhor morto? Um bebo que ia segurando, andou. Disse, vai piorar, Vicente. Eu digo, mas Vicente, pior que quem já está. O bebo lá, Zé. Chegou para mim e disse. Olha, para o ano. Esse mago que está deitado aí. Se quiser vir, vem andando. Que a gente não traz mais, não. Sobrou até para Jesus, Zé. Meu neto, que foi criado dentro da igreja. Chega, voinho. Eu posso contar uma história da Páscoa. Eu digo, coisa boa. Escapou um. Diga, filho. Lá vem ele. Voinho. Aquele escoelhinho. Quando bota aquele ovinho, morre. Eu digo, rapaz. Não, diga, voinho. Eu digo, filho. Se voinho, aquele ovo crocante que tem aqueles pitocos, dói mais. Eu digo, filho, filho, filho. Eu nunca caguei ovo, filho. Para saber se dói, eu não dói, rapaz. Pois é, Zé. Desmoralizaram a Semana Santa. Quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João. E no São João é uma confusão. Porque tem uns que são raízes. E o outro que são modernidade. Eu digo, rapaz. A gente tem que chegar perto dos jovens. Ser do jeito que eles são. Para a gente não perder o embalo. Não, Zé. Meu São João. Ainda é o tradicional. Eu digo, pô, meu São João. Sabe como é? É com essas bandas. Das bichas. Das colchas grossas. Aquele tá de aviões. Que onde posa, junta a gente que não acaba mais. Uma Solange que está gostosinha. Está no ponto. O doidinho lá. O nosso amigo Xande. Tá bem bonitinho. Eu conheci aquilo um troço, Vicente. E é só com o dedinho na mão, olha. No bolso. A dança dele não é muito difícil, não. Todo mundo aprende. E a música é fácil. É só dizer, Riquelme. Tu acha, Vicente, que eu vou trocar uma banda bacana dessa por teus trio Pé de Serra? Aí Vicente partiu de lá. Zé, não venha com frescura, não. Não venha, não. Tá certo que no trio Pé de Serra não tem essas mulheres bonitas que tem nessas bandas que tem em aviões. Eu sei que o trio Pé de Serra, o sanfoneiro só tem um dente de cortar durex. O Zabombeiro é fumando um cigarro que a brasa já está perto da boca e ele... O veinho do triângulo com o prego na chinela, uma lata d'água embaixo e ele no triângulo. Quando o triângulo fica vermelho, ele... Dentro d'água. Delinei, 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 delinei... Mas é... Forra boia no interior, velho, é no sítio. Primeiro, não tem geladeira. A geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal e aí cerveja dentro. Outra, não tem nada ligado, só um amplificador Giannini. Que é pra ligar da sanfona, pro nego escutar. Chão de barro batido e aguado. As mesas de ferro. E o transformador da energia pequenininho só com a canela... Pra alimentar a forrageira do sítio. Não pode ligar uma lâmpada, Zé. Se a forrageira estiver ligada e ligar a lâmpada aí, as lâmpadas ficam... Querendo apagar. Matuto, velho, este gambiarra, ancho de luz... E não tinha essa safadeza que tem hoje em dia. Menino novinho, 7, 8 anos, na putaria. No meu tempo, os meninos iam pras festas com a mãe. E só ia depois de 16 anos. Tá lá. 16, 17, a mãe entra no forró. O sanfoneiro dá a carga no amplificador. Vamos agora aí. Energia demais. O transformador satou a canela. Todo mundo no escuro. Onde é que vai arranjar o plantonista? E outra. Que forró no sítio, Zé? Você não vê o outro daqui pra aí. O escuro é breu. Um dos meninos chega e diz, vou arranjar uma negra que eu não vou voltar pra casa em soço. Se dando é debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra, e a mulher vai pra lá. Tem um tarado aqui. Meu amigo. Sabe que nesse mundo da gente ninguém sobra. Deu de garra logo na perna de uma bichinha. A bichinha puxa o joelho pra debaixo da mesa. E um agarra, beija, cheira, puxa. Ele disse, vou dar um nó na saia dessa gata. Porque quando chega a energia eu vou procurar ela. Nó cego, Zé, que dava pra tirar de faca. Saiu por ali, chegou a energia. Vamos embora. O forró começou. Tá o irmão do menino mais novo, encostado no tambor. Onde era que tu tava, rapaz? Uma hora dessa, ele disse. Amando. A gata tem tudo a ver comigo. Meu, já fiz o que eu queria e agora a gente já pode ir embora. Cadê a mamãe? O menino disse, foi tirar o nó que der na saia dela. Que não sai nem com a molesta. Isso é fogo. É lua. Forró bom, Zé. Que o bom mesmo não era tá dentro do forró. Era fora. Vendo os bebês que não conseguiam entrar de tão mamado que tava. Dois bebês mijando no capim. Mês de junho. Meio chuvoso, meio frio. Catinga de poiva no ar. Teretetei, teretetei, aqui e acolá. Dois bebês. Um tava tão embriagado, Zé. Que em vez de segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão. E eu queria, Zé, que se tu tivesse algum amigo médico, me ajudasse a descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço, que ajuda ele a mijar. Que em todo lugar que eu vou que tem um bebo mijando é uma mão na minhoca, uma mão na parede e a cara. Eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim e vai bombeando o mijo, bombeando. E o pior, bebo não tem consideração a nada. Porque desde que nasceu, trouxe aquela minhoquinha que ajuda ele num evento, outro. Não, quando baixa a cara aqui, olha e cospe de lado com nojo. Ele tem nojo da dele, imagina a dos outros. Tá lá o pobre, Zé. O outro de lado, ele agarrado no couro, botou força pra mijar aquela água quente descendo na roupa. Começou a chorar ainda. O de lado disse, o que é, Geraldinho? Ele disse, eu não sei não, Ademar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo. O que, rapaz? Foi olhar e disse, ô, pelo amor de Deus, tu nem tirou a rolinha pra fora. Tu tá mijando com o cinturão. Aí ajeita pra cá, ajeita pra lá, vão em direção à vila. Matuto gosta de soltar bomba, peito de véia, traque. Agora, foguetão, os bichos têm medo. E tá lá. População do cinturão, matuto com a brasa na mão, é só... Pra botar no foguetão. Quando ia botando, ainda se tem coragem não. Toma, tu. Ia rodando. Bebo é bicho destemido. Dessa porra pra agarrar. Um chapézinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça. Quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão. Pá, pá, sacudinho na areia. Ele disse, me dê que agora vai. Aí, no fundo da taboca. Taboca feita. Aí ele agarrou no pau e disse, pô, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Era o povo mergulhando dentro dos capim. Pipoco que só a mulher, rá, 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 rá. E uma banda do chapéu dele passar voando lá por cima. Isso era que era forrosa, é. Isso é que era São João. Eu digo, é, Vicente. Só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida. A Copa do Mundo. Vicente disse, não gostei não. Copa do Mundo, eu sabia que ia dar errado. Eu digo, você é fuleira. A igual a maioria dos torcedores brasileiros. Isso que é isso, Zé? Eu digo, fuleira. Torcedor brasileiro é fuleira. O torcedor brasileiro é desse jeito. O Brasil vai jogar. Enfeita a casa. Uma roda de fusca com uma banda de galeta em cima. Cerveja, tira gosto. Tá todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil. Lavar o Brasil com a bola, passar o barulho. Gol. Gol do Brasil. Enlouquece todo mundo. Isso é Brasil. Sou brasileiro. Indóida. A bola vai, a bola vem. Pum. O time adversário empata. Todo mundo calado. Olha. Não digo nada. Essa defesinha. Bola vai, bola vem, não sei o que. Blá, blá, blá. O time adversário. 2 a 1. O caba diz. Vai te fuder, rapaz. Essa porra presta, rapaz. Bota um caba feito filipão. O filipão entende o que é de futebol? O caba jogar, rapaz. Com o centroavante plantado. Pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred. Adubou. Plantado. O pobre do Fred ficou tão preguiçoso que o único gol que ele fez na Copa foi deitado. A única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira tudo com a mão nas costas um do outro. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou. Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dunga. É o último ano que eu tava faturando. Amigo. Essa Copa, obrigado. Essa Copa não ia dar certo. Eu já tava sabendo. Falta de informação. Tem que informar direito. Não já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal venceu três jogos, passou pra outra fase. Chegou o caba da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queria votar em dezembro. Homem. Não sabe eles que tem uma capital aí, do Rio Grande do Norte, com o nome de Natal. Esculhambação. Zé, o Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram pro Brasil. Se instalaram na Bahia. Em Cabralha. Deram presente aos índios. Comeram as índias. Fuderam o Brasil. E ainda levaram o ouro. Foi igual ou não foi? Eu digo foi, foi, foi igual. Foi igual. Foi igualzinho. Zé. Um país desse tamanho. Eu vou só lhe explicar. Eu queria comandar o marketing. Pra você ver que abertura eu ia fazer. Que mascote eu ia botar. Veja só. Nos anos 60. A Copa do Mundo no Chile. A gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. O mau mascote do Chile. Era uma ave de rapina. Chamada Condor. Ela tem um metro e dez de tamanho. A asa dela é três metros de envergadura. Quando dizia Copa de Fulebol. De Chile. O Condor. Que naquele tempo a televisão do lado de casa. Era um ABC arroz de ouro. Com um móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma pá de cupim. Em barro. Depois de três anos eu digo. Mamãe. Não tem mais cupim nessa televisão não. Deve estar saindo agora dos móveis da novela. Porque não é possível. Três anos tirando cupim nessa porra. Outra coisa. Hoje em dia é todo mundo buchu de gordo. Porque é tudo, olha. No controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca. Senão não chegava. Tinha que ligar. Em janeiro. Pela ir esquentando. Aí vem, passava um menino ruim. Chutava o fio. Apagava. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar pra ligar de novo. Aí era pedido a Copa do Mundo. Porque só ia esquentar em setembro. Zé. Quando aparecia aquele condor. O vento que saia no microfone. Nos alto-falantes da televisão lá de casa. Era tão forte que acanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos. A águia. Aquelas garras, Zé. Dando no voo dentro do estádio. E a beijão. O povo se baixando. Copa do Mundo na Inglaterra. O mascote. Leões da monarquia. Um de frente pro outro. Leão de rico. De rico. Cabelo dado chapinha. Tudo bacana. Tinha esse negócio de leão lanzudo com o cabelo enrolado. Não. Copa do Mundo na África do Sul. Os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam aqueles meninos pra corrida de São Silvestre. Vê se eles pedem uma. Que lá o técnico chega e diz logo. Olha, moreno. Faz carreira que nós vamos saltar os bichos. Quando vem pra cá dá show. Treinamento. Copa do Mundo. No Japão. Os samurais. Olha os bichão. Todo mundo em casa se tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra. Um país desse tamanho, Zé. Lugar de tatu, de peba é onde? Digo, no buraco. Ele disse, pronto. Foi pra onde nós fomos. Zé. Se eu. Obrigado. Se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. Eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Animal simples. Que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Ele disse, o jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu disse, tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Um gabinete é um jumento velho da orelha ruída. O rabo troncho. Ninguém dá nada. Mas quando ele se apresenta. Que ele bota aquela marreta pra fora. Aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário. Zé, mas vinte e veio e o veterinário disse. Vicente. Seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá. Dentro do vestiário. Depois que passassem as negras dançando. Aquele povo tudo bacana. Um foco de luz. Um canhão. Tá ligado? Eu digo, estou ouvindo isso então. Um canhão de luz. Lá vinha. Gabinete. E dando peido. Quando ele disse que ele estava num lugar estranho. É que ele desce um freio. O povo de Pléia aplaudindo ele. Com as orelhas murchas. Entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão. Mais perto da bandeira. Um mulambo. Um pedaço de pano. Embebido. E passado na carteira de uma burra no cio. Molhado só com aquela babinha. Que o atleta desce duas voltas em gabinete. E ele sentindo já o aroma. Quando fosse para o cabo sair. O mulambo. Ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. Que botasse a marreta para fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro. Aquelas mulheres gordas. Olhando para o marido e dizendo. Filho. Compra um animal desse para nós. E o galego dizendo. Não é aqui para tu. Compra para tu. Para mim é uma porra. Isso sim. Zera que Copa do Mundo. Eu digo. É verdade. Mas nós tivemos a infelicidade. De quando passar a Copa do Mundo. A gente entrar na eleição. Ele disse. Não fala não. Não fala não. Eu digo. O que foi que houve? Ele disse. Estou no prejuízo do cacete rapaz. Eu confiar. Em político rapaz. Tu pode confiar em político hoje em dia. Fui na onda aí. Do candidato. De estado seu Aécio. Estou com 300 mil. De preju. Eu digo. Tu foi apostar? Foi bicho. Ele disse. Não. Comprei três caminhões. Porque não era ele dizendo. O tempo todinho. Para o ano. Vai ser um ano de mudança. Vai ser um ano de mudança. Vai ser um ano de mudança. Estou com as três porra. Estou com os três caminhões parados. A sorte é que eu tenho um amigo meu. Que tem uma vacaria. Disse. Zé. Vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou Zé. Eu tenho que entregar bosta agora. Depois desses anos todos. Zé. Campanha política era boa antigamente Zé. Que os vereadores não tinham nada. Era pobrezinho lá no sítio. Pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas. Aí chegavam aquelas véias. Vereador. Dá para me arranjar. Quinhentas telhas. Só se eu descobri a casa de mamãe. Para lhe dar essas telhas. Vereador. Vereador. Me arranja dois real. Para eu completar o leite. Meu menino. Ele só tinha completo com água rapaz. O que eu gostava mesmo Zé. Era das bujingangas com o cabadava. Nessas campanhas políticas. Cochão de capim. Vale para botar gai na motinha. Sapato. Camisa. Agora tinha dois negócios especial. Óculos. E dentadura. A velha chapa. Óculos. O prefeito chegava logo. Júnior. Faça aí. Sem pares de óculos. Agora faça. No grau 7. Eleitor não tinha direito de levar receita. Para fazer tudo direito e não. Grau 7. Aí Júnior dizia. Oxe. Mas como é esse negócio meu patrão? Eu disse. Porque de 7 para baixo. Pega todo mundo. E de 7 para cima também. Então 7 é um grau intermediário. Meu amigo. O zóco era no balaio. Chegava a pobre das veias do sítio. Não. Esse a minha vista está embaçada. Ah. Melhorou muito com esse. Porra. Tudo certo. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 zóco minha comadra. Ela disse. É um para perto e um para longe. Eu disse. E o outro? Ele disse. Para procurar os dois. Quando perder dentro de casa. Não, não. Vai levar só um. A veia bota os óculos. E era uma lente antiga. Meu povo. Que saiu de linha. Mira e lux. A lente era grossa nas bordas. E fina no meio. Você botava. O zóio fazia. Ficava aquele olhinho de cobra no meio. Bem pequenininha. Quando a veia botou os óculos. O zóio feio. Lá vai ela. Chegou na porta. Abriu a bolsa. Pegou umas moedas. Ele disse. Ei menino. Me dê um cacho dessa pitomba. O menino disse. Minha tia. Isso é coco. Onde a mulher está? A senhora está vendo pitomba aqui. A reduzida. A reduzida era grande. Dentadura. Meu Deus. Dentadura. A pobre das mulheres não tinha direito de provar. Não. Prefeitão velho. No proteto. Faça. Sem pares de chapa. Unissex. Unissex. Se ela achava era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o proteto. Caprichava. 42 dentro em cima. 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê. No interior. Nas feiras do domingo. Aquela velha com a chapa não cabe na boca. Ela não consegue fechar a boca. A boca fica. Parece que ela está com um patamanco na boca. A frente da boca fica aparecendo na tela de uma F4000. Ela. Desaprende a falar. E só fala cuspindo. Aí o cara chega. Ô dona Joaquina. A da Mastor ainda mora lá no sítio. Aí ela. Mastra chufa chafo macha. Aí a chapa quer cair. Aí ela. Mastra chufa chafo. Um bêbado de lado. Ela fazia isso. Essa porra dessa velha. Não é daqui não. Isso é do estrangeiro. Que porra foi que ela disse? Que porra é essa? Pior. Que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino. E ele está indo para a reeleição. Chega o babão. O secretário. Prefeito. Esse ano está difícil. Não venha não. Eu não vou me aposentar com derrota. Vou estar rural na praça avisando. Quem quiser pedir as coisas, que venha. Venha. Que eu vou dar tudo. O povo chegando, acaba anotando. E o prefeito em cima do muro. Calma. É, os colchões de capim, pneu de bicicleta, cama de ar. Lá vai. E aquele pedindo, aquele de troço. Chapela, saco de cimento, telha. E ele anotando. 200 telhas aqui para dar uma zefinha. Uma carrada de barra para não sei quem. E a areia. Um menino abestalhado desses do sítio. Que cresceu demais. A orelha no cangote. Lá vem ele. Prefeito. Eu sou noivo, mas mesmo que não sei. Prefeito disse, que medo é essa? Não, prefeito. É porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? Ele disse, Geraldinho. Bota aí, Geraldinho. Botou. É um pai da aliança. Trouxe as medidas. O povo no sítio faz as medidas com um cordão. Amarra o cordão no dedo, dá um nó e tal. No outro dia, o prefeito ganhou. Aí veio quem pediu e quem não pediu. Ninguém gosta de perder. A multidão. Derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O prefeito nome já veio. Ele falou, prefeito, prefeito. Já vai. O vale das telhas. O vale não sei o que. Dando os vales. O mago não consegue chegar na frente. Mas é tanto assim. Parece o boneco de Olinda. Passando de cima do povo. Ele de cá gritando. Prefeito. Prefeito. O prefeito nome já veio aqui e olhava ele. Aí o prefeito disse, bora. Distribui os negócios. Tem um safado ali com onda pro meu lado. Prefeito. Tinha aquele grito. O prefeito olhou e ele. O prefeito disse, vem cá. Vem aí se eu prometi dar o rabo a alguém com o cabal. Porque eles prometem mesmo. Não brinque não. O de lado. A poltrona do motorista tem um amortecedor. Direção hidráulica. O freio é hidrováculo. Você dá com a mão aqui. Ele vem aqui. Para em cima. E o caminhão de miro? Fenemê. Aquele da cara curta. Que a roda era desse tamanho. Ele viu o povo lá embaixo. Naquele tempo. Os nossos caminhoneiros não tinham um cabelo na perna. O calor do motor fazia logo a depilação. Era uma perna mais grossa do que a outra. Era uma perna mais grossa do que a outra. Que era a de freio. Acaba subindo no freio. Agarrava na direção. Você dava com a mão aqui. Aí ia parar de tabaiar na padé. Miro tem um caminhão velho. Quebra em toda esquina. Miro entra na cidade com os troços para levar para a feira. Ele pega a frete. Um guardinha de trânsito. Encosta. Miro encostou. Ele disse. Documento seu e do carro. Acaba. Tem documento de carro no sítio. Miro já fez botar a mão no bolso. Pegou cinco conto. Foi dar para o guarda. O guarda honesto pulou para trás. Disse. Que é isso? Está querendo me comprar? Miro disse. Eu não. Para que eu quero um guarda? Nem lugar para botar a guarda lá em casa eu tenho. Agora eu vou comprar um guarda. Passou macho e arrancou. O guarda queria morrer. Se eu pego este velho safado. Arrudeou com o carro na outra rua. Trancou ele. Lá vem ele freando, freando. Quando parou, o guardinha de trânsito já desceu com o revólver na mão. Desça. Desça, velho safado, para eu dar um tiro. Miro disse. Pronto. Que revólver pebre é esse? Que a bala não vem aqui. Eu tenho que descer para ele atirar. A bala não sobe. Ô, revólver fraco. Já Vicente veio de relaxar. Curtiu a vida, não. Zé. O povo não respeita mais nem os idosos. No Japão, quando você quer se aconselhar, o jovem procura um idoso. Aqui no Brasil. Porque, Zé, o cara quando fica com cabelinho branco, careca, velhinho. Isso é o acúmulo de experiência. Mas o povo não se liga nisso. Estava pai bebendo num bar, pai, com mais de 80 anos, quase 86 anos. Uns moleques chegaram lá fora com o cabelo rapado. Olha aquele velho ali. Vamos tirar uma onda com ele. O rapaz da banca de bichos. Não vá, não. Esses velhos é experiente. Isso é... Não. Que experiência, porra, nenhuma. Meu tio. O senhor sabe como é que capa a velho? Aí pai Zé disse. Não. Ele disse. Costura a boca. Todo mundo riu. Aí pai lá dentro disse. Meu filho sabe como é que capa a boyzinha? Aí eu nem disse. Não, meu tio. Como é? Ele disse. Costura o cu. Se eu não disse a tu. Que não tirasse onda com os veinhos. Que isso é experiência, rapaz. Ele disse. Zé. Pai pegou um ar dentro desse bar. Diz. Pra que serve essa juventude de hoje? Nada. Sobe uma veinha num ônibus carregado de bolsa, agarrado no ferro. Se balançando num safado sentado no banco, não dá o lugar a ela. Tem que ter respeito. Agora eu com meus 85 anos, não tenho inveja dessa mocidade. Eu faço coisa que menino de 17, 18 anos não faz. Já pensasse. Aí tinha uma senhora de lá. Diz. Ô, compadre, pelo amor de Deus. O que é que tu com 85 anos de idade faz, que um menino de 17, 18 anos não faz? Aí o pai viu que não tinha nada, Zé. E disse. Dô dois nós na rola. Aí o caba disse. Aí os meninos não fazem não. Os meninos é tudo durinho, 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 durinho. Não faz não. Eu digo, mas Vicente, tu fala da veia isso, né? Ele disse. Fala, Zé. Por quê? Se você tiver alguém na sua casa, um veinho, que a boca, o queixo fez isso, ó. Não invista mais dinheiro. Eu digo, por quê, Vicente? Ele disse. Porque esse vei, quando abre a boca, desliga aqui em cima. Ele nem pega uma AM, nem FM, nem rádio comunitária. Tanto faz estar aqui, como na lua. Ele não sabe onde está. Ele veste um pijama, com a lata de Vic no bolso. Ele dá uma dedada na lata, aí, ó. Aí, ó. Olha as goipadas dentro de casa. Olha a noda de mijo. Porque o caba, quando é novo, Zé, ele vem mijar, nem bota pressão. Ele só faz botar mimosa para fora. O mijo faz. Lá na portaria. Eu digo, e o vei? Ele disse, é um sacrifício. O vei primeiro, Zé. Se você ver um vei nu, o saco dele parece com duas bolas de sinuca dentro de uma meia. Aquele negócio deplorável. A bundinha murcha, que parece duas bundinhas de um tilenol. A rolinha, ele tem que ir procurar. Porque ela está igual àquelas línguas de sogra. Enrolada. Pedida no meio da penteieira. O vei já chega se mijando, aí, bota a mão. Quem encontra a língua de sogra, que vai puxar. Ele bota pressão, mas a bicha não tem mais pressão. Molha a mão. Opa, os pés. Não cai um pingo com um palmo de distância. Ele balança a pobrezinha. Ajeita. Para não molhar o pijama. Aí, brinca de baladeira. Pega o bico dela e... Tá, tá, tá. Dá uns tiros. Quando ensaca a bichinha de novo, rapaz. Parece que agora é que vê o mijo. Faz... Aí, molha tudo por fora. O vei, Zé. Não pode tanjegato. Eu digo, como é tanjegato, Vicente? Ele disse, fazer assim, ó. Se caga. Zé. Pior de tudo. O pobrezinho está aqui, ninguém sabe o que é que ele vai fazer da vida. Aniversário dele. Ninguém sabe quanto. De cem pra dentro. Tá lá, neto, birneto, tataraneto. Botam ele num banquinho, num puffzinho. Sentado. Não reconhece ninguém. Neto, birneto, tataraneto, todo tipo de gente. Entra um pratinho. Com pastel salgadinho. Que o vei vai... A filha mais velha dá uma ripada na mão. Pá, papai! Quer morrer? E sua pressão? O senhor não sabe que não pode comer sal? Chega a mão do vei, Zé. Fica vermelha. E o vei... Entra um pratinho com brigadeiro. Brigadeiro é sacanagem, não é não? Quem é que não gosta de brigadeiro? Zé, quando ele vai pegando brigadeiro, o fim mais velha aperta os dedos dele, chega e estala. Tata, tatatatata, papai! Quer morrer? E sua diabetes? Se lembre de ontem que sua glicemia deu 450, papai! O senhor não é mau homem. O senhor é uma cocada, papai! E é aniversário deles, Zé. Lá vem uma menina com uma bandeja, com um guaranazinho nos copos descartáveis. O filho mais velho que trouxe os dedos dele e disse, volta, Fábio, volta! Papai não pode tomar guaraná. Papai tem uma úlcera, você não sabe! Se lembre que a semana passada deu um azim, papai, que queimou os cabelos do peito. Tá lá o velhinho, Zé, nem pode comer, nem beber. E é aniversário dele. Quando o povo esquece dele, a ele... Menino, corre a via aí que o vovô tá caindo, dá pra uma vovô aí. Olha o velhinho. Não saia de perto de papai. Você quer que o papai caia, bate o pé da venta e o velho pra um lado, pro outro e a turma pro humano. Zé, o velho dá um grito que eu acho que foi a última força dele. Dá pra me soltar! Eu não posso comer saigado, eu não posso comer um doce, eu não posso tomar um guaraná. Quando tô me ajeitando pra dar um peito, venho aqui e apruma. Não! Desse jeito é melhor morrer. Vicente, se você é desse jeito, eu notei que você não gosta, você é separado. Não é. Eu sou separado, mas gosto daqueles casais que envelhecem junto. Vizinho lá de casa tem um cara 40 anos de casado com a mesma mulher, que coisa linda. Já não dou valor. Há um safado, um velho com 90 anos junto com uma menina de 20, que isso é o tipo de amor real. Esses dois conversando, Zé, o de 40 anos de casado desse, mas compadre, por que tu não casou com uma menina pelo menos a metade de tua idade? Uma menina que tu com 90 anos. Vê eu, com minha velha, sábado, 40 anos de casado, fomos comemorar. Eu nu, deitado na cama, com a mesinha de cabeceira, aquelas caminhas véias. Minha mulher veio, se escanchou em cima de mim, estava fazendo frio, ela pegou o peito e fez um cachecol. E começou, balança, 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 balança. E a cama véia, a mesinha de cabeceira minha abriu, meu revólver estava dentro. Revólver danou-se no chão, rapaz, disparou. O medo foi tão grande, compadre, que eu fechei minhas pernas, minha mulher revirou os olhos do EV, eu revirei mais três. Aí o véio disse, foi o tiro, compadre, o elemento surpresa. Aí o véio disse, eu vou fazer com minha bichota, do mesmo jeito que você fez com a comadre. Na outra semana encontrou com os dois, aí o cabelo, e lá? Aí o véio de 90 anos disse, deu certo não. Disse por quê? Disse, a menina é muito doida. Chegou lá em casa no sábado passado, disse, velho vagabundo, vou acabar com você na cana. Porque eu estou precisando sair com meus amigos para um pagode. Uma mudré, uísque, cerveja, cachaça, vinho. E eu, ó, seguro. Ela disse, não vai se entregar na cana, vou acabar com você na cana. Compadre, essa menina fez tanta da posição que eu não conhecia. Ela fez beira de cama, parece, mas não é, frangassado, carrinho de mão, cospe-coste, sate a caminho, chuveirinho, folhinha verde. Quando ela viu que eu estava forte, disse, vou apelar. Compadre, essa menina endoidou, compadre. Inventou uma posição, pé com cabeça, que ela chamou de meia-nove. Começou ela botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone e começou a narrar um jogo. Foi quando eu me lembrei do revólver, compadre. Eu digo, é agora. Pá! O medo essa menina teve. Compadre, o medo foi tão grande que ela começou dando três peidos na minha cara. Depois deu duas mordidas na minha rola. E de dentro do guarda-roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Simão Dias! Ninguém dá nada. Mas quando ele se apresenta... Que ele bota aquela marreta pra fora. Aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário. Zé, mas vinte veio e o veterinário disse... Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá. Dentro do vestiário. Depois que passassem as negras dançando, aquele povo tudo bacana. Um foco de luz, um canhão. Tá ligado? Eu digo, tô, Vicentão. Um canhão de luz. Lá vinha. Gabinete. Ah! E dando peido. Quando ele disse que ele tava num lugar estranho, Zé, que ele desce um freio. O povo de Pleia aplaudindo ele. Com as orelhas murchas. Entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão. Mais perto da bandeira, um mulambo. Um pedaço de pano. Embebido. E passado na carteira de uma burra no cio. Molhado só com aquela babinha. Que o atleta desce duas voltas em gabinete e ele sentindo já o aroma. Quando fosse pro cabo açaí, o mulambo. Ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. Que botasse a marreta pra fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro. Aquelas mulheres gordas. Olhando pro marido e dizendo. Filho. Compra um animal desse pra nós. E o galego dizendo. Não é aqui pra tu. Compra pra tu. Pra mim é uma porra. Isso sim, zera que Copa do Mundo. Eu digo, é verdade. Mas nós tivemos a infelicidade de quando passar a Copa do Mundo. A gente entrar numa eleição. Ele disse, não fala não. Não fala não. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, estou no prejuízo do cacete, rapaz. Eu confiar em político, rapaz. Tu pode confiar em político hoje em dia? Fui na onda aí, ó. Do candidato. De estado seu Aécio. Estou com 300 mil de preju. Eu digo, tu foi apostar? Foi, bicho. Ele disse, não. Comprei três caminhões. Porque não era ele dizendo o tempo todinho. Parou. Vai ser um ano de mudança. Vai ser um ano de mudança. Vai ser um ano de mudança. Estou com as três porra. Estou com os três caminhões parados. A sorte é que eu tenho um amigo meu que tem uma vacaria. Disse, zera, vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou, zera? Eu tenho que entregar bosta agora, depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé. Que o vereador não tinha nada. Era pobrezinho lá no sítio. Pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas. Aí chegavam aquelas véias. Vereador, dá pra me arranjar 500 estelhas? Estelhas. Só se eu descobri a casa de mamãe pra lhe dar essa estelha. Vereador, me arranje dois reais pra eu completar o leite do meu menino. Ele só tinha completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bujingangas com o cabadava nessas campanhas políticas. Cochão de capim, vale pra botar gaia na motinha, sapato, camisa. Agora tinha dois negócios especial. Óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo. Junho, faça aí. Sem pares de óculos. Agora faça. No grau 7. Eleitor não tinha direito de levar receita pra fazer tudo direitinho, não. Grau 7. Aí Junho dizia, oxe, mas como é esse negócio, meu patrão? Eu disse, não, porque de 7 pra baixo pega todo mundo e de 7 pra cima também. Então 7 é um grau intermediário. Meu amigo, o zoco era no balaio. Chegava pobre das veias do sítio. Não, esse a minha vista tá embaçada. Ah, melhorou muito com esse. Porra, tudo certo. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 zoco, minha comadinha. Ela disse, é um pra perto e um pra longe. Eu disse, e o outro? Eu disse, pra procurar os dois quando perder dentro de casa. Não, não. Vai levar só um. A veia bota os óculos. E era uma arlente antiga, meu povo, que saiu de linha. Mira e lux. A arlente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava, o zóio fazia. Ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a veia botou os óculos, o zóio fez. Lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou umas moedas. Ele disse, ei menino. Me dê um cacho dessa pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Onde a mulher está, a senhora está vendo pitomba aqui? A reduzida. A reduzida era grande. Dentadura, meu Deus. Dentadura. A pobre das mulheres não tinha direito de provar. Não. Prefeitão velho. No protético. Faça. Sem pares de chapa. Unissex. Unissex, ele achava, era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o protético caprichava. 42 dentes em cima. 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior, nas feiras do domingo. Aquelas veias com a chapa não cabem na boca. Ela não consegue fechar a boca. A boca fica... Parece que ela está com um patamanco na boca. A frente da boca fica aparecendo na tela de uma F4000. Ela... Desaprende a falar. E só fala cuspindo. Aí o cara chega. Ô, dona Joaquina. A da Mastor ainda mora lá no sítio. Aí ela... Masa chufa chafo macha. Aí a chapa quer cair. Aí ela... Masa chufa chafo. Um bebo de lado. Ela fazia início. Essa porra dessa velha não é daqui não. Isso é do estrangeiro. Que porra foi que ela disse? Que porra é essa? Pior. Que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino. E ele está indo para a reeleição. Chega o babão. O secretário. Prefeito, esse ano está difícil. Não venha, não. Eu não vou me aposentar com derrota. Botar rural na praça avisando. Quem quiser pedir as coisas, que venha. Venha. Que eu vou dar tudo. O povo chegando, o cabo anotando. E o prefeito em cima do muro. Calma. Ah, os coxões de capim, pneu de bicicleta, cama de ar. Lá vai. E aquele pedindo aquele troço. Chapela, saco de cimento, telha. E ele anotando. 200 telhas aqui para dar uma Zé Finha. Uma carrada de barra para não sei quem. Em areia. Um menino abestalhado desses do sítio. Que cresceu demais. A ureia no cangote. Lá vem ele. Prefeito. Eu sou noivo, mas mesmo que não sei. O prefeito disse. Que média é essa? Não, prefeito. É porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? Ele disse. Geraldinho. Bota aí. Geraldinho. Botou. É um padre da aliança. Trouxe as medidas. O povo no sítio faz medidas com um cordão. Amarra o cordão no dedo. Dá um nó. Tá. No outro dia, o prefeito ganhou. Aí veio quem pediu e quem não pediu. Ninguém gosta de perder. A multidão. Derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O prefeito nome já veio. Prefeito, prefeito. Já vai. O vale das telhas. O vale não sei o que. Dando os vales. O mago não consegue chegar na frente. Mas é tanto assim. Parece o boneco de Olinda. Passando de cima do povo. Ele de cá gritando. Prefeito. Prefeito. O prefeito nome já veio. Que olhava ele. O prefeito disse. Bora. Distribui os negócios. Tem um safado ali com onda pro meu lado. Prefeito. Tinha aquele grito. O prefeito olhou e ele. O prefeito disse. Vem cá. Vem aí se eu prometi dar o rabo a alguém com o cabal. Porque eles prometem mesmo. Não brinque não. Quando... Pra me soltar! Eu não posso comer saigado. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um Guaraná. Quando estou me ajeitando pra dar um peito. Reunho e a pruma. Boa noite Palmeira! Pessoal. Eu acho que essa vez que eu vim aqui. Foi mais pra agradecer. Eu me lembro quando eu vim aqui. Tinha um cabal que era dono do... Do laboratório. Não era? Um velho safado de barba. Mendes. Mendes morreu. Já faz tempo, né? Que Mendes morreu do laboratório. Só que dizem que aquele fresco ficou me devendo uma galinha. Na outra ele me prometeu a galinha. Numa semana na outra morreu. Aí eu digo. E agora? Mas já que todo mundo está ficando velho. No dia que eu morrer eu vou cobrar essa porra dessa galinha. Ele não vai passar em branco não. Porque Mendes era muito meu amigo. Era o cara mais divertido do mundo. A gente não conseguia encontrar com o doutor Mendes. Ele triste. Era só rindo. E depois desses anos todos, meu povo. Se eu conseguir divertir vocês e fazer vocês rirem. Muito obrigado. Mas eu digo que a intenção plena era de tirar dos ombros de vocês. Pelo menos nesses minutos que a gente está junto. Preocupação. Pensar em coisas que a gente sabe que não resolve. E hoje eu estou só para comemorar meus 30 anos. Porque não é todo dia. Hoje a gente sempre soube ao longo do tempo que o sucesso é muito efêmero. O sucesso é muito volátil. É hoje, não é amanhã. E a gente, depois de 30 anos, continuar juntando esse tanto de gente aqui para ouvir minhas historinhas. Eu só tenho é que agradecer. Obrigado. Eu sou saudosista. Eu sou saudosista. Sabe onde foi? Sabe onde foi meu primeiro show aqui? No barzinho na lagoa ali do outro lado. Hoje o barzinho, se a gente levar metade de vocês, não entra nem na rua. Mas foi aqui. E é no Nordeste onde eu me fixei. No meu território. Convido para voltar para a televisão, não falta. Não tenho mais idade, nem tenho mais saco de trabalhar em programa de televisão que o sujeito não consegue rir. Eu acho melhor estar rodando aqui de carro para cima e para baixo. Levando um pouquinho de alegria aos nossos irmãos. E só tenho uma coisa a dizer a vocês. Livrem a casa de vocês de uma coisa só. O resto a gente arruma com o decorrer dos dias. Façam tudo para que essa peste perniciosa chamada droga não entre na sua casa. O resto é o resto. E vai ter música boa aí para vocês escutarem. Inclusive tem um sorteio de um peru. Qual é o peru? É esse que está segurando o outro ou é o de baixo? Então, você que é produtor, faça o... Chamar o nome de alguém? Francisco! Tem bem uns 30. Isso não é critério não, rapaz. Quem é que é o peru? Pronto, vem buscar o peru. Você tem que me recordar para o lado. Botou o zocco agora, vem. Veja o que é critério para fazer um sorteio. Entrega o peru a ele. Agora tem que levar agora o peru, viu, filho? Que é para você chegar em casa bem cheirosinho. E como matuta é bicho ladrão... Olha, palmas para os dois perus. E como matuta é bicho besta... Essa peru aí, a metade dela é brita, que deram para ela comer. Matuta encheu o papo das bichas de brita para vender no peso. Vai haver uma festa bacana, continuem se divertindo. Lá fora está chovendo, bacana. E vou deixar só uma praga para vocês. Que papai do céu, quando terminar essa festa, levem vocês para casa na mesma alegria que trouxeram todos vocês até aqui. Obrigado. Obrigado, Palmeira do Zinho. Até a próxima, se Deus quiser. Matuto. Não brinque com Matuto. Matuto está se acabando. O único que sobrou foi Vicente. Não quer sair do sítio, nem dando nele. Zé, não vou sair não. O mundo está se acabando. Você não vê a esculhamação que está aí, rapaz? Esse mundo, como é que a gente vai fazer, rapaz? O Brasil está se acabando, Zé. Eu digo que está nada. Quem está se acabando é o povo, Vicente. Está se acabando, Zé. É pai estupando filha. É simplesmente mulher apanhando o filho que quer dinheiro para as drogas. É uma confusão. Eu digo, é fogo, né, rapaz? Ele disse, é. Eu digo, você vê o ano de 2014, Vicente. Foi um ano que ninguém fez nada. Ele disse, vai piorar esse ano. Eu digo, que é isso, irmão? Ele disse, vai. Porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro como o primeiro mês do ano. Eu digo, por quê? Ele disse, veja só. Dezembro é um mês que ninguém faz nada. As mulheres tomam conta das lojas. Se você der, Zé, a sua mulher, o cartão de crédito a ela, da grossura, num tijolo de oito furos, ela entrega a você em janeiro mais fino do que uma folha de papel. Só de, ó. Eu digo, rapaz, mulher gasta muito. Ele disse, homem, a minha, todo dia, me pede 200 reais. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não, nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, rapaz, trate bem sua mulher, homem. Ele disse, eu? Eu trato ela bem demais, Zé. Eu já passei até do limite. Zé, você trata a mulher bem demais, ela acha que você é empregado dela. Só pra você ver como tá esse negócio de mulher e homem, Zé. Eu vou pro meio da rua, os bandidos chegam. Ou o dinheiro, ou a vida. Aí eu vou e volto pra casa, ela fica com os dois. Eu digo, não é assim não, Vicente. Tu tá aí com onda. Não, tô não, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. No dia que um homem conseguir agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morta. Porque mulher é feito zebra. Amansou, morreu. Já viu alguém montado no azebo? Eu digo, não, não vi não, não vi não. Ele só aí. Zé, só pra você ter uma ideia. Tu chega cedo em casa pra tu ver. Tua mulher olha pra tu e diz, oxe, tá doente, é? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua. Aí tu chega triste. Ela diz, o que é que tu tem, menino? Oxe. Aí tu chega alegre. Olha a faca. Ela diz, se tu aprendeu isso com a rapariga, foi tu não é assim. Então, não tem bom, Zé. Alegre, triste, cedo ou tarde, ela reclama. Só, Zé. Mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu não sou, eu sou muito fã não. As pessoas esqueceram, ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo fresco de um Papai Noel. Ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O caba com a roupa de chenile, grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste. Porque onde ele mora, lá na Lapunha, faz 50 graus abaixo de zero. Os veinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho. De frente das lojas, no setão. Um calor de torar. O mel descendo. Um pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro. Ro-ro-ro-ro, uma porra, rapaz. Vão rezar, bando de bexiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa, pra cá e pra lá. E o tado do homem, Zé. É otário. Eu digo, que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só pra você ter uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto. Que é o dia dos otários. Que é o dia dos pais. Eu digo, Vicente, dia dos otários? Ele disse, exatamente. É o dia que a gente dá dinheiro pros meninos comprar presente pra gente. Ó, Zé. Eu já fiz um acordo com meus meninos. Não quero presente. Tô sentindo energias positivas. Vindos de outro planeta. Aqui tinha até um negócio, né? Um laboratório. Pronto. Mas, simplesmente, Zé. Não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí traz um Papai Noel. Que eu admito, Zé. A gente usar lá as coisas de fora. Se não tem no Brasil. Mas, meu amigo. Papai Noel, eu vim pra cá. E ainda trazer os viados dele, rapaz. Peraí, bicho. Com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado tá andando feito coento. De mói. Vicente. Isso é homofobia. Tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé. Esse negócio, Papai Noel, nunca deu certo. Eu diga, esse nome, Vicente, veio de onde? Ah, Zé. Isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças. Às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou as três. Juninho chega em casa. A porta do quarto da mãe entre aberta. Que ele entrou. Um veinho. Cabelinho branco. Barbinha branca. Comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste. A empregada. O que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando, Zé. Esse negócio de Papai Noel até hoje. Conhece o veinho pro Papai Noel. Eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Ele disse, Zé. Ninguém faz nada nesse país, não. De 365 dias, o ano passado, só se trabalharam 120. Como é que fica os empresários com o cabelo em pé? Porque paga imposto de 30 dias por mês e o cara só trabalha uma semana. Sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro. Não tem em outra nação. É nosso. O empresário. Empresário. O feriado é na terça, segunda? É empresário. O feriado é na quinta, sexta? Empresário. Um primo meu de Juazeiro, na Bahia, liga. Vicente. O que é que tem esse ano, 2014? Ele disse, nem a Copa. Sim, 2016. Não é as Olimpíadas, rapaz. Ele disse, vamos imprensar 2015. Bora. É pouco tempo, é só um ano, não vale nada. Zé. Janeiro. Se ninguém fez nada em dezembro, janeiro é férias, Zé. Depois, fevereiro, é o carnaval. E no meu tempo, Zé, o carnaval. O carnaval era só quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda e terça. Quarta-feira, de manhã, eu tomava um coco para saber onde era que estava o fígado. Era eu e Júnia atracado. Para descobrir de que lado fica o fígado, de tarde ia trabalhar. Hoje em dia, com o Mel Rojão. Quinze dias antes de prévia. Boco do Babalu, Boco não sei o que, Muriçoca, não sei o que. Lá vai. Quinze dias. Mais seis do carnaval. Vinte e um. Aí, Pernambuco, achou pouco, inventou um tado, um bacalhau na vara. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem, bacalhau de mamãe. Aí, lá vai, tamo bacalhau. Mais quinze dias. A Bahia, que vive nesse conflito bacana com Pernambuco, para ver quem faz mais festa. Aí, disse, ah, é assim. Quer dizer que Pernambuco quer fazer mais festa do que a gente. Já sei. Inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinha igreja lá. Lá tá faltando é pade. Você passa nas igrejas, tá? Precisa-se de pade. Por favor, trazer currículo. Zé, é trinta dias. Quando termina o carnaval, nós estamos dentro da semana santa. Que de santa, não tem mais nada. O povo só pensa em beber. Não se lembrar de Jesus no nascimento, vai se lembrar da morte. Você encontra com os papudos, eles... Mas eu só tomo o vinho. De jurubéba. Daquele vinho que você toma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção. Viu um envelope de cibalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça. A cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo tá se acabando, Zé. Eu ia pra Mari. A processão do nosso senhor morto, Zé. Nosso senhor deitado ali em cima, aquela festa. Mais de duas mil pessoas se esfregando um no outro. Todo mundo rezando. Fui esse ano pra lá. Quatro bebos segurando, andou. Três biata desafinada. Ah, véi, o padrão vai cantar pra lá. Desça aqui nessa rua, vai lá pro lado do açudo. E eu olhei assim e disse... A que situação chegou a processão do nosso senhor morto? Um bebo que ia segurando, andou, disse... Vai piorar, Vicente. Eu digo, mas Vicente, pior do que ele já tá. O bebo lá, Zé, chegou pra mim e disse... Olha, para o ano. Esse mago que tá deitado aí, se quiser vir, vem andando, que a gente não traz mais, não. Sobrou até pra Jesus, Zé. Qual era a arma do matuto? O sentimento. Matuto todo ele, inteligente. Se ele chorasse perto de você, podia se preparar que ele ia tomar uma coisa sua. Ele amolecia logo o seu coração. Lá vem o matuto numa moto, que os matutos têm o seguinte, trocaram o jumento pela moto e saem do sítio, na estrada de barro, e pegam o asfalto achando que é contra a ação. Não freia, não. Do jeito que vem. De vez em quando tem um caminhão lambendo um aí na BR. Polícia rodoviária. Mesmo aqui, Pepinho. Antes do Natal, fazendo blitz. Quando ele vê a polícia, freia, desce da moto, sem capacete. Vem empurrando a moto. Chega a ver dele, o guarda disse, documento seu e da moto. Eu posso contar uma história pro senhor, meu amigo? Eu tô aqui pra fiscalizar. Não é pra ouvir a história. Não, é ligeirinho. Vá, conta, conta. A gente tá perto do Natal mesmo. Pô, essa moto. Faz dois anos que eu pago ela, seu guarda. Pra levar a minha mulher no trabalho. E meus meninos na escola. E eu prometi a mim, que quando eu terminasse de pagar. Eu ia levar ela empurrando pra Juazeiro de Pátio Cis. Pra ele benzer, minha motinha. O guarda disse, ô fé do cabrunco. O guarda enfeuou logo os olhos d'água. Eu disse, homem, vá sim, bora. Você não tá muito perto de Juazeiro, não. Vá, rapaz. Matou, matou, tomala. E olhando pra trás pra ver se o guarda se distraía pra ele passar a perna. Quando ele foi ligar a moto, o guarda encostou. Meu amigo, aí ele. Meu amigo. Fui contar sua história ao meu inspetor. Ele chorava feito menino. Pediu pra eu servir de batedor pra você até Juazeiro. Pra turma não roubar a sua motinha. Mille Gravações. Tá estourado. Era tempo bom. Hoje não tem mais matuto, não. Tem mais não. E quem nasceu na metade do século passado vive angustiado, né? No meu tempo não tinha isso. Quando você vê em casa qualquer pessoa, ou irmão, mais velho, ou pai. Meu tempo não tinha isso. Meu tempo não tinha isso. É um angustiado. Parar com isso. O tempo é esse. Aquele tempo era bom, não tinha violência? Era. Mas não era tão bom feito hoje. Antigamente, 50 anos, você era velho. Hoje, 50 anos, acaba tabacana, se ajeitando, cuidando, malhando, dinheiro no bolso, com o carrinho, pegando as gatinhas. Aí Vicente disse, Zé, melhorou muito. Hoje tem velho morrendo que a gente não sabe nem a idade. Lá perto lá de casa tem um velhinho, com o couro do busto dele, chega e é roxo. De sol que ele levou. Uma caça velha de pano de saco, nuda a cintura pra cima. Sandalha nos pés. Acaba do IBGE, bateu na porta. Ou de casa. Esse velho, Zé, que ninguém sabe a idade deles. Já vai. Quando o velho abriu a bandeira da porta, da parte de cima, o sol noou e ele... Aí é que ficou feio. Diga. Rapaz disse, eu sou do IBGE. E gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Faça. Faça o nome do senhor. José Amanso da Silva. Idade. Eu não vou mentir pro senhor. Quando eu enterei em 98, eu parei. Parei de contar. Já faz muito tempo? Na faixa de oito a dez anos. Acaba oito a dez anos. Puta merda. Esse velho tá com mais de 108 anos. Essa casa é sua? Não. Essa casa é de mamãe. Acaba disse. Nome de sua mãe? Maria José Amanso da Silva. Acaba disse. Eu vou lascar esse velho. Ela está. Alguém disse. Tá não. Ela saiu mais pai. Aí o acaba disse. Tá com caralho. Vou dar outra botada nesse velho. Ela volta logo? Não. For fiz e tá a vovó que tá gripada. Acaba disse. Não aguento não. Aguento não. A família dessa no mínimo tem 500 anos. Se eu miro mesmo. No tempo que eu ia muito. Pra Juazeiro do Padre Cício. Eu encontrava muito com Lunga. Essa criatura que tá no céu. E muita gente não entendia Lunga. Lunga chegou e disse. Zé. Eu nunca fui ignorante. O problema é que eu não tenho paciência com gente burra. O povo do Brasil hoje fala uma pergunta. Eu sei qual é a resposta. Mas o povo quer que a gente responda o que ele tá pensando. E não o que tá perguntando. Eu fui sair de casa Zé de manhã bem cedo. O menino olhando pra cima. Diz. Seu Lunga. Será que vai chover aí? Ele disse. A pau eu tô vindo de casa. Não é do céu não. Eu não sei. Seu Miro. É do mesmo jeito de Seu Lunga. Seu Miro não gosta de dar informação. Ele disse. Zé. A pior coisa do mundo é você dar informação. Eu digo. Por que Seu Lunga? Isso é um serviço de utilidade pública. Presta não. Pode ver se não é. O cara chega e diz. Andar à rua tal. Aí você diz. Dobra aqui. Vai direto. Tem um posto. Não sei o que. Explica bem direitinho. Quando você perde seu tempo. Que termina de falar pra ele. Chega outra pessoa. Ele pergunta de novo. Adiantou de quê? Então eu não dou informação. Tá lá Miro. No sinal. Essa época que chove para. Chove para. Um calor de lascar. Ele dentro de uma C10. Sem ar condicionado. Vidro na manivela. Dois dedos barcos. Por causa do calor. O suor descendo. E ao lado dele. Essa criatura maravilhosa. Chamada mulher. Que depois que você casa com ela. Tudo que você fizer. Ela é contra. É uma pessoa que está dentro de casa. E é contra você. Tudo que você fizer. Ela é contra. Se o ladrão bater na porta do seu carro. E disser. Dinheiro. Passa tudo. E você conseguir tomar o revólver do ladrão. E apontar para ele. Vai matar o rapaz. Não filha. Eu vou dar o revólver. Olha. Quem tem o dinheiro é ela. Atirem nela. Atirem nela. Está lá. Um rapaz no carro parado de lado. Olhando para seu Miro. E... Seu Miro aqui. Olhou para o rapaz. Não gosta de dar informação. A mulher. Fale com o rapaz. Deixe de ser ignorante. Ele disse. Para eu não brigar com você. Baixou o ouvido. Água na cara. O rapaz do carro. Quando este oco. O velho vai sair. Na mulher. Põe no portão. Na frente do portão. Senhor diabo. Saia do meio. Saia. Você não estava fazendo questão comigo. Não queria que eu fosse para a rua. Por que você está aí? Aí a mulher. E os homens sabem. Quando a mulher quer uma coisa. Ela não chega e diz. Filho. Me dê isso assim. Não. Ela fica feito cachorro. Quando quer cagar. Arrudeando. Tomando seu tempo. Que é para você dizer. Vá. 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 Fique. Não pense que aquilo é carinho. Nada não. É pressão. Aí. Filho. Tu está sabendo que dia é hoje. Ele some. Tu não queria que eu fosse para a rua. Saia do portão. Não filho. Diz que dia é hoje. Hoje. 28. Oh. Miro. Está lembrando de nada. Estou. Está faltando dois dias. Para pagar água. Lua. E fazer feira. Oh filho. Deixa de ser insensível. Viú. Hoje. Nós está completando 40 anos. 40 anos que nós casemos. Vamos comemorar. Filho. Vamos. Eu mato um bode. Aí. Miro. Deu a molecha. Diz. Oxi. O que é que o bode tem a ver com isso? Mato seu irmão. Que foi quem apresentou a gente. Rapaz. Vai descontar no bode. Mas rapaz. Foi para a rua. Um calor de lascar. Ele com o chapéu desse meu. Coçando a cabeça. Lá vem uma menina do colégio de freiro. Um às dez. Com aquela jardineirazinha. E diz. Olha seu Miro. O senhor não tira o chapéu não. Para coçar a cabeça. Ele puto. Diz. A senhora tira a calça para coçar o cu. Ela diz. Ei. Velho da boca podre. Meu Deus. Aí as meninas. Deram logo um ré. Aí ele. No bar. Quando ele entrou. A velha Fátima. Dona do bar. Chegou. Cheio de gente. Não vendo cachaça fiada. Para desmoralizar o pobre. Aí diz. Quero cachaça não. Tinha um vidro. Aqueles vidros. Que botaram bombom dentro. Eu disse. Vou comer uma cocada dessa. Tirou a cocada. Ficou olhando. Diz. Quanto é a cocada dona Fátima? Ela disse. Dois reais. Ele disse. E a cana. S2. Ele disse. Troque. Tomou a cana. Quando vai saindo. Ela disse. Engraçado. Não vai pagar a cana não. Ele disse. E eu não troquei minha cocada? Ela disse. Então paga a cocada. Ela disse. Eu comi cocada. Comi. Foi para a rua. Cuspir. Tinha um rapaz pedindo informação. É um caba safado da cidade. Que virou ele. Sabia que ele era puto em dar informação. E disse. A gente não pode lhe dar informação. Mas aquele ali. Até nos correntes. Já trabalhou. É ele que entende. O pobre do rapaz. Veio lá. E disse. Amigo. Onde é que fica a rua 7 de setembro? Aí ele olhou e disse. De que ano? Rapaz disse. Que ano? Que ano como? Ele disse. 7 de setembro é uma data amigo. 7 de setembro. De quanto? Eu disse. Não sei não. Ele disse. Então não posso ajudar. Aí voltou. Quando entrou. Aí disse. Estou com dinheiro aqui dona Fátima. Eu não vim copar fiado não. Para a senhora. Estar querendo me humilhar no meio do povo. Botou outra cana. A veia com raiva. Botou quatro dedos de querosena. Ele pegou o copo aqui. Sem ver. A lágrima. Meteu a mão no bolso. Pegou 10 reais. Ela disse. Tem troco não. Ele disse. Me deu troco de pavio. A veia disse. Pavio? Ele disse. É onde? Tira gosto que eu conheço. Para querosena. É onde está do pavio. Eu nunca rio falar no outro não. Vai que embora. Velho safado. Quando ele chega em casa. Estava com a mada dele. A vizinha. Um mó de cabelo arrancado. Um oio inchado. A boca lapiada. A fata é no dentro. Ele disse. Com a mada molecha foi isso. Ele disse. Tem o compadre. Aquele ignorante. Quando sai para beber aqui. Volta. Me enche de porrada. Ele disse. Com a mada. Isso era antigamente com a mada. Hoje em dia. Hoje em dia é diferente. Já tem remédio para isso. Tem remédio. Tem com a mada. A senhora cozinha um ovo de codorna. Disse pelo bicho. Não mastiga. Quando o compadre sair para beber. A senhora. O ovo na boca. Não mastiga. Fica brincando com o ovo. O ovo pela frente. De lado. Joga o ovo para o outro lado. Para baixo. Até de manhã bem cedo. Ela disse. Você tem que culpar disso? Resolve. Ele disse. Resolve. Enquanto a senhora tiver com o ovo na boca. Não está falando média. Para ele dar na senhora. Ela disse. É mesmo. Mas vai-te embora. Miro. Vai-te embora para lá. No outro dia de manhã. Chega Vicente. Lá em casa. Zé me ajuda. O que foi? Diz. Pai deu um murro no menino. Dentro do rapaz. Dentro do ônibus. Tu acredita que o menino deu parque. A polícia foi atrás dele. Pai entrou em casa. Está trancado. E a polícia lá. E estava mesmo. Acaba da polícia. Seu Miro. Diz. Quem é? Se é a polícia. Abra. Como é rapaz? Abra seu Miro. A gente quer só conversar. E vocês estão em quantos aí? Somos dois. Ele disse. Então eu converso entre vocês rapaz. Eu quero conversa com ninguém. Seu Miro. Vou derrubar a porta. Aí eu cheguei. Ajeitei. Levei lá na delegacia. Deixei tudo. Diz. Seu Miro. Não é época dessa que a gente está para se abraçar. Fazer novos amigos. Como é que o senhor dá um murro no rapaz? Ele disse. Dei. E dava de novo. Zé. Aquilo é um safado. Subi no ônibus com a minha mulher. Ele passou na frente dela. Diz. A senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu. Na cara. Seu Miro. O rapaz está fazendo um elogio à sua mulher. Ele disse. É Zé. Mas o safado era Anã. Que cabelinho é esse cheirosinho que ele está achando? Mas seu Miro. Era velho invocado o Miro. A gente sabe que esse povo do sítio só deixa para ir no dentista quando o queixo está. Um pano. Já oi inchando com foco. A mulher disse. Miro. Vou levar você de todo jeito no dentista. Chegou lá. Ele puto. O médico disse. É. O negócio aí está feio. Tirou o pano. Diz. Vamos preencher a ficha dele. Nome. Valdomeu. Souza. Se é Souza com S ou com Z? Ele falou. Não é. Se fosse com Z era Souza. Souza. O médico disse. Seu plano. Ele disse. Fica bom. Homem. Pelo amor de Deus. Não vou preencher mais ficha não. Ava a boca. Arrancou o dente. Passou antibiótico. Anteinflamatório. Depois de 15 dias. Miro na feira livre. Comprando verdura. Fruta. O dentista bebendo com o pessoal da cidade. Ele disse. Só aquele velho chato. Que só a gota. Vou dar uma botada nele. Seu Miro. Aí ele disse. Liga doutor. Se o dente melhorou. Ele disse. Eu não sei não. Não ficou com o senhor lá? Nossa velho. Filho da puta. Rapaz. Miro trabalhava numa banquinha. Onde vendia melancia. Uma melancia pequenininha. E o dono da barraca. Seu Jaime disse. Miro. Miro. Não venda meia melancia. É tão pequenininha essa. Qualquer criança come. Se vender meia. A outra se estraga. Lá está Miro. Desse tamanzinho. Chegou um caba desse do MMA. Dois orelhas de repolho. O braço. O caba dessa altura. Uma lapa de negro. De lasca. Se me der uma banda dessa melancia. Ele disse. Vendo não. Só vendo ela toda. Não vendo o que rapaz? Vou chamar o PROCON. Os direitos do consumidor. E Miro disse. Eu não estou dizendo ao senhor que não vende. Não vende porque não vende. Não. Mas o senhor é o dono da banca? Não sou. Mas seu Jaime disse. Que não vendesse. E aquele negócio. Se esse cara fosse do tamanho de Miro. Miro já tinha entrado nele. Mal o caba grande demais. Vai falar com o seu patrão rapaz. Pergunta a ele. Se não vende uma banda. Miro saiu arretado. Seu Jaime lá no final. Com a caderneta de fiado. Miro não viu. O caba veio atrás dele. Ele disse. Seu Jaime. Diga Miro. Se eu acho que eu pisei em rachos de curro. Isso o que foi? Se um filho de rapariga. Querendo comprar a banda de uma melancia. Aí seu Jaime fez. Aí ele virou. Se o negão estava aquele. Se esse rapaz quer ficar com a outra banda. Eu vendo. Aí venda. O rapaz quer a outra banda. Venda. Venda. Um dos últimos trabalhos de Miro. Antes de se aposentar. Era esse armazém. Um dos sacos de cereais. Fica com a boca arregaçada na calçada. Aí vem comida para galinha. Macarrão quebrado. Arroi. Farinha. Comida para passarinho. Miro já está viúvo. E tem uma bichinha. Chamada Verinha. Os olhos pretos. Cabelo liso. Espeito empinado. Mini saia. A bicha é o cão. E Miro daqueles véi. Safado. Que quando dá uma arregaçada no saco. A boca da calça sobe. Aí ele diz. Se eu tinha coragem de dar mil real. Para eu dar uma trepada com essa bichinha. A bichinha vai dar uma volta. Aparece o fundo da calça. Ele endói. Daí ele diz. Verinha vem cá. Você pode me denunciar no delegado. Na polícia. Me levar preso. Mas Verinha está aqui entalado. Eu vou dizer. Diga seu Miro. Eu tenho coragem. De te dar mil real. Para a gente dar uma trepada. Boa. Velho safado. Isso é assédio. Vou botar você na cadeia. E vou dizer. Ah meu noivo. Diga. É 500 cê e 500 dele. Já que você vai me botar preso. Deixa eu dizer como é o esquema. E tem esquema velho safado. Calma. Eu vou botar os mil no chão. Você vem sem calcinha. Passa e leva o dinheiro. Se der tempo de eu fazer alguma coisa. Aí ela deu um freio. Interesseira. Aí ela disse. Ah. Quer dizer que eu com 20 anos. A junta molinha. O dinheiro está no chão. Eu passo. Me baixo. Pego. E o senhor ainda vai. Dizem sacar a camisa. Tirar o cinturão. Tirar o sapato. Tirar. Oxi. Eu já tenho gasto o dinheiro. Posso falar com o meu noivo? Fale. Filho. O velho deu uma cantada em mim. Vamos botar ele na cadeira. Calma. Ele quer me dar mil real. Agora disse que eu fico nua. Ele bota o dinheiro no chão. Eu passo e pego o dinheiro. Se der tempo dele fazer alguma coisa. Esse velho rapaz. Mas ele está apaixonado. Peça dois mil. Que é mil meu e mil seu. Agora assim que pegar no dinheiro. Me ligue. Serão oito horas da manhã. Quatro horas da tarde. O cabelo disse. Mas rapaz. Em vez de eu pegar nesses mil. Crescia o zóio. O velho não tinha os dois mil. Desistiu. Nem ligar. A verinha ligou para dizer que. Não deu certo. Vamos ligar para ela. Verinha. E aí. O velho desistiu. Desistiu. O que é filho? Isso é um velho filho da puta. O que foi verinha? Me deu os dois mil todos em moeda filho. Olha. Quando eu pego cinquenta cai cem. Não tem hora para acabar. Pior de tudo. É esse velho safado. Assoviando uma porra de uma música. Que eu já não aguento mais. Que música é essa? Ele disse. Olha filho. Aí ela atrás de mim o tempo todinho. Eu não estava com a mulher. Miligramações. Está estourado. Mira é divertido? Mira é divertido? Em compensação, o filho Vicente é agitado. Inconformado com o mundo. Está se acabando? Zé. Esse celular vai acabar muito. Zé. Tem três milhões de brasileiros, Zé. Fazendo tratamento psiquiátrico por causa dessa porra desse telefone. É um tá de valtizap. Valtizap para lá, para cá. O pessoal não fala mais com menos. É uns caba namorando. A namorada linda. Ele de lado lindo também. Os dois. No meu tempo, Zé. Eu estava com esse dedo atolado na máquina da atilografia dela aqui. Esse está de valtizap, Zé. Isso é invenção de satanás, Zé. Eu digo, rapaz, isso é a modernidade. Que modernidade, rapaz. Zé. Eu tinha 15 anos de idade. Era donzelo. Donzelo. Porque no interior, tu sabe como é que a turma pega a virgindade. Era uma cabrinha. Era uma burrinha. E quando não era nem a cabrinha nem a burrinha, era na beira do açude. As lavadeiras com a saia levantada. Os meninos dentro dos matos vendo o papo da Ema aí, olha. Punheta, Zé. Tinha menino no meu tempo, Zé, que tocava tanta punheta de ficar com a boca acima. Seca. De pedir cuspi emprestado. Me lembro que os cabra dentro dos matos, choca. Vai lá para dentro dos matos, vamos comer essas lavadeiras, tudinho que tem aqui. E esses meninos tomam em mão, domingo de manhã. Era 8 da manhã. 11 horas, um se levantou. Choca! O outro disse, o que é? Já gozasse? O outro disse, não, não goze não, quer ser mamãe, viu? Aí hoje é uma putaria com esse Tade Valtzap, rapaz. Zé, menino de 7, 8 anos, sabe mais putaria do que a gente. E a mãe, passa a mão em tudo. É o bichinho com o tablet, na putaria. E a mãe, você tem a mente suja. Ele está jogando o dry mandrash. Dry mandrash uma porra, rapaz. Isso é safadeza, Zé. Que meu filho chegou para mim e disse, pai, olha aqui. Uma galega. Ô galega. A bicha tinha os cabelos que pareciam as crinas num cavalo palomínio. Chega, era branco. Os olhos azuis. Olha, o nariz arrebitado. Essas boquinhas de botox, que as bichinhas ficam parecendo uma piaba. Os peitinhos, apareciam dois ganchinhos para cima. Aí vai descendo, Zé. Quando chegou aqui embaixo, uma rola. Eu digo, ei! Leva essa filha de Beuzebú para lá, rapaz. E meu filho rindo. Paiinho, isso é normal? Eu digo, normal o quê, rapaz? Tu já viu falar de mulher com rola, rapaz? Voinho. Não chama seu avô, não, porque ele não tem nada a ver com isso, não. Eu mostrei avôinho, paiinho. Olha. Isso existe já no mundo. Zé, pois não é que existe mesmo, rapaz? Moleque com rola. O mundo está se acabando, rapaz. Pois meu filho me mostrou uma pesquisa. Na Índia, ninguém sabe nem quantos milhões desse povo tem. Nos Estados Unidos, já são 2 milhões e 500 dessa raça. Que dependendo do Estado, pode registrar, depois de véio. Aí pode ser homem, masculino, feminino. O transgênero. Mulher com rola agora é transgênero. Mas é. Eu sou das antigas. Não me pega, não. Porque eu descubro na hora. Primeiro que é o seguinte. Se a mulher vinha olhando para mim muito, piscando o olho, agora já sei o que é que eu faço. Ela chega perto de mim e eu digo, mostre o Thay. Vicente, pelo amor de Deus. Isso é maneira de se abordar uma mulher. Mostre o Thay. E se ela não quiser mostrar ele, se eu descubro o rapaz. Desculpe que esses viados safados, para não ficar assim o volume feito homem, eles amarram uma borracha de pneu de bicicleta no cunhão, puxam para a regada da bunda e amarram na cintura. Os ovos ficam na bunda, feito cunhão de poico. Poico não tem um cunhãozinho na bunda? Aí eu espero só passar e chuta a bunda. Tá, se ele fizer... Ai, eu digo, aqui para a tua. Mas me pegar, não pega mais não. O Vicente, Zé, do jeito que vai, eu queria que a morte me levasse. Porque eu não quero ficar velho nessa terra não. Ele quer isso, rapaz. Todos nós ficamos velhos. Você quer não, Zé? Porque eu vou lhe dizer, depois que o caba está velho, não vale mais para nada. Nada. E tem uns veios que a família insiste em sustentar o veio. Está lá, o pobre do veio. 90 e não sei quantos anos, o queixo. Usa e funda as bochechas, ele não sabe nem onde está. Corte logo a medicação que você está jogando dinheiro fora. E ele, ó. Pijama de manga comprida, uma lata de vique no bolso, que ele dá uma dedada na lata e... Olha as goipadas dentro de casa. Não pode tanjegato. Eu digo, como é tanjegato, Vicente? Ele diz, fazer assim, ó. Que ele se caga. Porque não tem mais pressão no turbo. É uma noda de mijo. Porque, Zé, o veio, quando abre a boca, desliga aqui. Ele não pega mais nem AM, nem FM, nem rádio comunitária. Ele não sabe onde está. Aí, ó. Está lá. Uma noda de mijo, porque o veio não vai mijar. O veio vai se mijando. Zé, você vê um veio com mais de 90 anos nu, dá pena. O saquinho do veio parece mais duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela... Aquela pelanca. A rolinha é igual a esses apitos de menino, de festa de menino, aquele língua de sogra. O veio não vai se mijar, vai se mijando. O vasantado está aqui e ele começa. Ai, 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 ai. Quando pega no corim da marita, que puxa, ela já vem com as bochechas cheias de mijo. Aí ele bota uma pressão, aí começa. Aí a bicha vai. Zé, molha a mão, molha a roupa, molha o sapato e não cai um pingo no vasantado. Zé, dá pena. Os filhos, com essa palhaçada, vamos fazer o aniversário de vovô, 98 anos. Vamos fazer o aniversário de pai. A gente vai reunir a família toda, o velho não sabe nem onde está. Bota o velho num puffzinho no meio da sala. Neto, bisneto, tataraneto, a família, as noras, todo mundo agarrado com galeto, com churrasco, tomando cerveja, uma banda tocando e o pobre. entre um garçom, entre um garçom, Zé, com uma bandeirinha, com pastel salgado. Aí o velho, a filha dá-lhe uma ripada na mão dele. Pá, 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 e ele puxa a mão. E sua pressão? O senhor não sabe que não pode comer sal? E é aniversário dele, Zé. A mão lapiada de vermelho e o bichinho. Do outro lado, um garçom, com uma bandejinha, com brigadeiro. Brigadeiro é sacanagem, Zé. Quem é que não gosta de brigadeiro, Zé? Pobrezinho, ó. Filho mais velho, pega nos dedos dele, é um estaladelo de osso. Trá, 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 papai. E sua diabetes, papai? Se lembra que sua glicemia deu 450, papai. O senhor não é mais um homem, papai. O senhor é uma cocada, papai. E é aniversário deles, Zé, o bichinho. Lá vem a menina com um pratinho, com um refrigerantezinho, com um guaraná, nos copos cartáveis. O filho mais velho disse, Volte, Fátima. Volte, volta. Fátima, eu estou cansado de lhe dizer, Fátima. Papai não pode tomar guaraná, Fátima. Você não sabe que papai tem uma úlcera, Fátima. Ou você esqueceu que anteontem deu uma azia nele que queimou os cabelos do peito. E o pobrezinho, Zé, é aniversário dele. Quando esquecem dele, os garçons não passam por perto. O bichinho está lá. O povo esquece dele. Corre, menino, a via que o papai está caindo. É para o meu papai. É para o meu papai. Aí ele... Não deixe vovô só que ele vai meter o pau da venta no chão e o velho para um lado, para o outro, e os caba para o humano, e aquele puxa e encorre. Zé, chegou uma hora que o velho deu um grito. Que foi o último grito dele. Depois disso aí, ele morreu. Não é possível. Porque nesse puxa para lá, puxa para cá, o velho disse, Tapa! Meu neto, que foi criado dentro da igreja, chega, voa, e eu posso contar uma história da Páscoa? Eu digo, coisa boa, escapou um. Diga, filho, lá vem ele. Voinho, aquele escoelhinho, quando bota aquele ovinho, morre. Eu digo, rapaz, não, diga, voinho. Eu digo, filho, voinho, aquele ovo crocante que tem aqueles pitocos, dói mais? Eu digo, filho, 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 eu nunca caguei ovo, filho, para saber se dói, eu não dói, rapaz. Pois é, Zé, desmoralizar a Semana Santa. Quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João. E no São João é uma confusão, porque tem uns que são raízes, e o outro que são modernidade. Eu digo, rapaz, a gente tem que chegar perto dos jovens, ser do jeito que eles são, para a gente não perder o embalo. não, Zé, meu São João, ainda é o tradicional. Eu digo, pô, meu São João, sabe como é? É com essas bandas, das bichas, das colchas grossas. Aquele tá de aviões, que onde posa, junta a gente, que não acaba mais. Uma Solange, que tá gostosinha, tá no ponto. O doidinho lá, o nosso amigo Xande, tá bem bonitinho, eu conheci aquilo um troço, o Vicente. E é só que o dedinho na mão, olha, no bolso, a dança dele não é muito difícil não, todo mundo aprende. E a música é fácil, é só dizer, Riquelme, tu acha, Vicente, que eu vou trocar uma banda bacana dessa, por teus trios pé de serra? Aí Vicente partiu de lá. Zé, não vem com frescura não. Não vem não. Tá certo que no trio pé de serra, não tem essas mulheres bonitas, que tem nessas bandas, que tem em aviões. Eu sei que o trio pé de serra, o sanfoneiro, só tem um dente de cortar durex. O zabombeiro é fumando um cigarro, que a brasa já tá perto da boca, e ele... O veinho do triângulo, com um prego na chinela, uma lata d'água embaixo, e ele no triângulo. Quando o triângulo fica vermelho, ele... dentro d'água. Delinito, 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 mas é... Forra boia no interior, é no sítio. Primeiro, não tem geladeira. A geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal, e aí você veja dentro. Outra, não tem nada ligado, só um amplificador Giannini, que é pra ligar da sanfona, pro nego escutar. Chão de barro batido e aguado. As mesas de ferro. E o transformador da energia, pequenininho, só com a canela, pra alimentar a forrageira do sítio. Não pode ligar uma lâmpada, Zé. Se a forrageira estiver ligada, e ligar a lâmpada aí, as lâmpadas ficam... querendo apagar. Matuto, velho, eixo de gambiarra, ancho de luz. E não tinha essa safadeza que tem hoje em dia. Menino novinho, 7, 8 anos, na putaria. No meu tempo, os meninos iam pras festas com a mãe. E só iam depois de 16 anos. Tá lá. 16, 17, a mãe entra no forró. O sanfoneiro dá a carga no amplificador. Vamos agora aí. Energia demais, o transformador satou a canela. Todo mundo no escuro. Onde é que vai arranjar o plantonista? E outra? Que forró no sítio, Zé? Você não vê o outro daqui pra aí. O escuro é breu. Um dos meninos chega e diz, vou arranjar uma negra que eu não vou voltar pra casa em soço. Se dando é debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra, me levar pra lá. Tem um tarado aqui. Meu amigo, sabe que nesse mundo da gente ninguém sobra. Deu de garra logo na perna de uma bichinha, a bichinha puxou ele pra debaixo da mesa e... agarra, beija, cheira, puxa. Ele disse, vou dar o nó na saia dessa gata. Porque quando chegar a energia eu vou procurar ela. Nó cego, Zé, que dava pra tirar de faca. Saiu por ali, chegou a energia, vamos embora. O forró começou, tá o irmão do menino mais novo encostado no tambor. Onde era que tu tava, rapaz? Uma hora dessa, ele disse, amando. A gata tem tudo a ver comigo. Meu, já fiz o que eu queria, agora a gente já pode ir embora. Cadê mamãe? O menino disse, foi tirar o nó que der na saia dela, que não sai nem com a molesta. Isso é fogo. É lua. É lua. É lua. É lua. É lua. É lua. Forró bom, Zé. Que o bom mesmo não era tá dentro do forró, era fora. Vendo os bebos que não conseguiam entrar de tão mamado que tava. Dois bebos mijando no capim. Mês de junho, meio chuvoso, meio frio, catinga de pó, e vando ar. Teretetê, teretetê, aqui e acolá. Dois bebos. Um tava tão embriagado, Zé, que em vez de se segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão. E eu queria, Zé, que se tu tivesse algum amigo médico, me ajudasse a descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço, que ajudei ele a mijar. Que em todo lugar que eu vou que tem um bebo mijando é uma mão na minhoca, uma mão na parede e a cara. Eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim, e vai bombeando mesmo, bombeando. E o pior, bebo não tem consideração a nada. Porque desde que nasceu trouxe aquela minhoquinha que ajuda ele num evento, outro, não, quando baixa a cara que olha, cospe de lado com nojo. Ele tem nojo da dele, imagina a dos outros. tá lá o pobre, Zé. O outro de lado, ele agarrado no couro, botou força pra mijar aquela água quente descendo na roupa. Começou a chorar. O de lado disse, o que é, Geraldinho? Ele disse, eu não sei não, Ademar. eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo. O que, rapaz? Foi olhar e disse, pelo amor de Deus, tu nem tirou a rolinha pra fora. Tu tá mijando com o cinturão. Ajeita pra cá, ajeita pra lá, vão em direção à vila. Matuto, gosta de soltar bomba, peito de véia, traque. Agora, foguetão, os bichos têm medo. E tá lá. População do cinto, matuto com a brasa na mão, é só pra botar no foguetão. Quando ia botando, ainda se tem coragem não. Toma tu. Ia rodando. Bebo é bicho destemido. Dessa porra, bagarra. Um chapézinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça, quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão. Pá, pá, sacudinho na areia. Eles me dê que agora vai. Aí, no fundo da taboca. Taboca feita. Aí ele agarrou no pau e disse, pô, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Era o povo mergulhando dentro dos capim. Pipoco que só a mulher, rá, 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 rá. E uma banda do chapéu dele passava voando lá por cima. Isso era que era forró, Zé. Isso é que era São João. Eu digo, é, Vicente, só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida. A Copa do Mundo. Vicente disse, não gostei, não. Copa do Mundo, eu sabia que ia dar errado. Eu digo, você é fuleira a igual a maioria dos torcedores brasileiros. Isso que é isso, Zé. Eu digo, fuleira. Torcedor brasileiro é fuleira. O torcedor brasileiro é desse jeito. O Brasil vai jogar. Enfeita a casa. Uma roda de fusca com uma banda de galeta em cima. Cerveja, tira gosto, tá todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil, lavar o Brasil com a bola, passou para a galera, gol, gol do Brasil. Enlouquece todo mundo. Isso é Brasil! Sou brasileiro! Indóida. A bola vai, a bola vem, pum, o time adversário empata. Todo mundo calado. Olha. Não digo nada. Essa defesinha. Bola vai, bola vem, não sei o quê, blá blá blá, o time adversário, dois a um. O cabra disse, vai te fuder, rapaz. Essa porra presta, rapaz. Mostra um cabra feito filipão. O filipão entende o quê de futebol? O cabra jogar, rapaz. Com o centroavante plantado. Pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred, adubou, plantado. O pobre do Fred ficou tão preguiçoso que o único gol que ele fez na Copa foi deitado. A única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira tudo com a mão nas costas um do outro e, eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou. Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dunga, é o último ano que eu tava fazendo. Amigo, essa Copa, obrigado, essa Copa não ia dar certo, eu já tava sabendo. Falta de informação, tem que informar direito, não já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal venceu três jogos, passou pra outra fase, chegou o cabra da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queriam votar em Dezembro. Homem, não sabem eles que tem uma capital aí, do Rio Grande do Norte, com o nome de Natal. Esculhamos ação. Zé, o Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram pro Brasil, se instalaram na Bahia, em Cabralha, deram presente aos índios, comeram as índias, fuderam o Brasil e ainda levaram o ouro. Foi igual ou não foi? Eu digo foi, foi, foi igual, foi igual. Foi igualzinho. Zé, um país desse tamanho, eu vou só lhe explicar. Eu queria comandar o marketing pra você ver que abertura eu ia fazer, que mascote eu ia botar. Veja só, nos anos 60, a Copa do Mundo no Chile, a gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. mas o mascote do Chile era uma ave de rapina chamada Condor. Ela tem um metro e dez de tamanho. A asa dela é três metros de envergadura. Quando eu dizia Copa de Fulebol, de Chile, o Condor, que naquele tempo a televisão do lado de casa era um ABC a roi de ouro com um móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma pá de cupim em bar. Depois de três anos eu digo, mamãe, não tem mais cupim nessa televisão não, deve estar saindo agora dos móveis da novela, porque não é possível. Três anos tirando cupim dessa porra? Outra coisa, hoje em dia é todo mundo buchudo e gordo, porque é tudo, olha, no controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca, senão não chegava. Tinha que ligar em janeiro, pra ela ir esquentando. Aí vem, passava um menino ruim, chutava o fio, apagava. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar pra ligar de novo. Aí era perdido a Copa do Mundo, porque só ia esquentar em setembro. Zé, quando aparecia aquele Condor, o vento que saía no microfone, nos autofalantes da televisão lá de casa, era tão forte que acanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos, a águia, aquelas garras, dando no voo dentro do estádio. e a beijão, o povo se baixando. Copa do Mundo na Inglaterra, o mascote, leões da monarquia, um de frente pro outro. Leão de rico, de rico, cabelo dado chapinha, tudo bacana. tinha esse negócio de leão lanzudo com o cabelo enrolado, não. Copa do Mundo na África do Sul, os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam naqueles meninos pra corrida de São Silvestre. vê se eles pedem uma. Que lá o técnico chega e diz logo, olha moreno, faz carreira que nós vamos saltar os bichos. Quando vem pra cá dá show. Treinamento. Copa do Mundo no Japão. Os samurais. Olha os bichos. Todo mundo em casa se tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra. Um país desse tamanho, Zé. Lugar de tatu, de peba é onde? Digo no buraco. Ele disse, pronto. Foi pra onde nós fomos. Zé. Se eu. Obrigado. Se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. Eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Que ninguém dá valor. mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Ele disse, o jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu disse, tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Gabinete é um jumento velho da orelha ruída. O rabo-tronco.